Suco! Ó, time, a gente fez um vídeo achando que fosse gerar uma repercussão, tá? O Guizo falou muito mal de Anitta, o Guizo falou muito mal de Taylor Swift. Porque é isso que ele pensa realmente, né? Você realmente pensa tudo aquilo que você falou no vídeo? Sim. Tudo bem, então. E, assim, não deu, né? Ele queria mais atenção e não teve. Então, faz o favor, volta naquele vídeo, tá aparecendo aí, tá? E xinga ele. É isso que, por favor, é isso que a equipe toda quer. Não é equipe? Sim! Então a gente vai falar de coisa boa, tá? Então, com quem que a gente tá aqui hoje, Guizo? É Naju! Olá! É isso, muito bom. Que, inclusive, tem o mesmo nome da nossa nova estagiária. Que também tá aqui nos bastidores. Que coincidência, né? Aí a gente falou, pô, é a primeira vez que a estagiária vem aqui acompanhar a gravação. E é a primeira vez que a Ana Ju... Aí duas Ana Ju no mesmo momento. Será que vai gerar uma... Sei lá, um erro, assim, na Matrix? Uma falha na Matrix. Uma falha na Matrix. É um bom sinal. É? Acho que é. É, que nem Joaninha e Grilo. Grilo é tipo o sinal de dinheiro, né? Sim, Joaninha, sorte. Ou quando os pombos cagam na sua cabeça, né? Eu não sei se é muita sorte. Você não acredita nesse tipo de coisa, né? É, então, mano... Você não acredita nesse tipo de coisa? Tipo, ah, você pisou na bosta do cachorro, sapateou... É sorte, né? Cara, eu não sei, porque eu ando tão azarada ultimamente. É verdade? Tão azarada, tô precisando de um pombo cagar em mim, eu acho. É? Uhum. Tá acontecendo tipo... Que coisa, não? Que tipo de azar que você acha que tá acontecendo? Golpes. Golpe? Sério mesmo? É, eu caí num golpe do Pix em dezembro. Meu Deus, o urubu do Pix acabou na sua cabeça. Não, não foi o urubu do Pix. Ah, tá. Foi tipo isso. Foi o tigrinho, não. Não, foi tipo ligação e aí, como se fosse o banco, você pegou todos os meus dados. Nossa, tá acontecendo, viu? Tipo, tão tentando pegar, tipo, comprar isso no seu cartão e tal. Daí eu fiz e aí eles sabiam tudo sobre mim. E eu caí. Cliquei lá no link e me encerrei. A gente vai falar disso que é uma tragédia. Mas a gente vai falar de coisa boa também. Bananinha paraibu, não suco! Aê! Olha lá, vocês estão vendo aí. Produto aqui, produto lá. Ah, eu tô ainda limpando a minha boca de tanta paçoca que eu tô comendo esses dias. É. Assim, é anormal. Fala aí, Guizu. Isso é um sinal. Isso é. Isso é um sinal que eu acho que você tem que dar uma maneirada. Porque eu também quero comer. Ah, entendi, entendi. Tudo bem, se for pra repartir, tudo bem. Mas olha só, a gente tem aqui bananinha com açúcar, sem açúcar. A gente tem aqui os nibs de cacau. Sim. O que que tem nesses nibs de cacau? Nibs de cacau, mano, são pedacinhos de cacau no meio do doce, entendeu? Pra você que gosta particularmente, é uma das minhas favoritas, tá? Então assim, se você curte doces mais saudáveis, gostosos, Às vezes com chocolate, às vezes sem chocolate, às vezes sem açúcar, Mas que continua gostoso, Peça a bananinha paraibuna aqui, ó, no QR Code. Aponta lá, Guizu, ó lá, ó. Segura o QR Code lá, ó. Ó lá, segura ele. Aí. É... Vai lá, entra no site deles, tá? Ou aqui na descrição. E quando você for comprar, adivinha. Presentão dos caras do suco. Fala aí, Guizu, o que que é o presente? O nosso cupom de desconto. Vende suco. Vende suco. Tem que colocar roubantes. Não precisa. É direto. Vende suco. Aqui, ó, tá aqui, ó. Tá aparecendo aqui, ó. Vende suco. Cupom 15% de desconto, tá? Em toda a sua compra. Então vai lá e seja feliz. Seja feliz. Porque a gente, além de suco, tem... Tem bananinha, tem doce bom. Falta um salgadinho, eu acho, né? Se você tem uma marca de salgadinho, vem com a gente. Vende suco. Então, voltamos aí. Ó. É... Você levou... Mano, estão ligando pra mim toda hora. Não atende. E eu atendo. Mas, tipo assim, não tá aparecendo aquilo que aparecia antes, que era, tipo, número conhecido. Tá aparecendo um número como se fosse... Ah, como se não tivesse salvado, mas... O número mesmo. É. Mas eu atendo. Ainda mais se for banco. Banco não liga. Descobri isso da pior maneira. Mano, falaram pra mim. Tipo, eu atendi. Atendi. E toda hora falam. Ah, não. C6 Bank tá te cobrando não sei quanto. Eu nem tenho essa porra. É, então. O que que tá acontecendo? Você tem, né, Guizzo? Eu tenho. Às vezes eu fico pensando. Será que o Guizzo tá de artimanhas pra minha... Ah, sim. Sou eu. Sou eu. Tô fazendo só pra te zoar. Sei lá. Pô, você leva a pegadinha um pouco mais a sério. Mas o que que... Tipo assim, você caiu real, né? Você foi até o fim. Pra essas pessoas que tão com medo aí de cair em golpe. Como é que é cair em golpe? Cara, foi assim. Uma moça ligou. E aí falou, tipo... Ah, e você é tal? Tipo, falou pelo nome completo do CPF e tal. A gente é da Nubank. Que eu tenho Nubank. E tão tentando fazer uma compra na Casa Bahia, num valor X. A gente só quer confirmar se é você mesmo, pelo seu cartão. Daí eu, não, não sou eu. Já entrei em desespero. E aí ela falou assim, ah, mas você tá com o seu cartão aí? Eu falei, tô. Aí ela, ah, então às vezes você comprou em algum lugar meio... Tipo, sabe? Tipo, que pode ter sido alguma coisa. Ou Shen, ou Shopee. Eu tinha comprado na Shopee na mesma semana. Eu falei, cara, não acredito que clonaram o meu cartão, não sei o que lá. E ela começou a fazer o passo a passo. Ela sabia tudo que ia aparecer no banco. Assim, tudo, tudo, tudo. E aí depois ela falou que pra eu ligar pra um outro banco, não sei o que. E aí outro banco me ligou. Só que assim, ele vai entrando na sua mente, sabe? Tipo, e são pessoas que sabem exatamente o que você tem que fazer no aplicativo. São pessoas que falam muito bem, que parecem realmente atendentes de banco. E aí foi indo, foi indo, e você já começa a chorar, a se desesperar. Ela, não, calma, moça, isso acontece o tempo inteiro. Eu vou te ajudar e não sei o que. E aí você se toca que era um golpe de pixar depois que você faz. É horrível. Mas não caiu, o banco não liga. O banco não liga? Não liga. Ah, ele só manda SMS? Ou nem isso? Não, nem isso. Você tem que ligar ou ir na agência, o banco não liga. Caramba, olha aí, ó. Olha o date. Pra você ver desavisado. Idosos ou não. Ou não. Pode acabar caindo também. Exato. É o que acontece com os idosos. Eu fiquei pensando, se eu que sou rata de internet cair nisso, imagina assim, um idoso, sabe? Perde tudo, fácil. Fácil. Certeza que minha avó já caiu num negócio desse. Mas vamos lá, aprendizados. Bora lá. Dessa situação se tirou aprendizados. Agora eu quero saber, do mundo da música, quais são os mais recentes aprendizados que você tem tido, assim, olhando pra esse mercado? E também não geralzão, né? Porque assim, quem tá caindo aqui de paraquedas, gente, ela é da área da música, tá? É porque quem não conhece, tá moscando. É, vai que você pensou, sei lá, falou de telefone, coisa, faz telemarketing, não faz nada disso. É música mesmo, né? E a gente conheceu ela, inclusive, a gente conheceu, a gente tava vendo um vídeo, aí eu mandei pro Guido, que eu achei muito engraçado, que era você, junto com o Lucas Andrade, que já veio aqui no Sul, que tá aparecendo aí, se você quiser ver o episódio junto com ele. E, pô, eu achei muito engraçado, eu falei, pô, só faz esse conteúdo de comédia, o que é isso? Eu entrei e falei, não. Cara, então, isso é uma coisa, porque eu faço conteúdo de música, sempre fiz assim, tipo, sempre fui a pessoa que tinha canal no YouTube, que fazia cover e tudo mais, e aí, só que eu sempre postei e gostei de fazer isso, sabe? Nunca foi como se fosse um trabalho meu, eu postava uma vez por mês e tudo mais. E aí, o tempo foi passando, e no final de 2022, eu acho, eu fiz um vídeo que viralizou muito, que era assim, o nome dessa música é Vida Duta. E aí, eu tocava no piano e fazia, ah! Eu acho que eu até recompartimei esse vídeo. É, isso, viralizou muito esse vídeo. Eu lembro muito disso. 30 milhões de visualizações no Instagram, e aí, no TikTok, viralizou, o áudio tem, tipo, assim, 200 mil reels com esse áudio, é bizarro. E aí, começou a viralizar muito. Daí, no mesmo dia que eu gravei esse, eu comecei a gravar uns jingles engraçadinhos. E aí, eu gravei um que era, tipo, não é porque eu faço rápido, que é fácil de fazer. Tipo, falando sobre trabalho da pessoa, sabe? Esse jingle viralizou muito também. Aí, tipo, 10 milhões de visualizações no Instagram, 2 milhões no TikTok, vários vídeos com esse áudio e tudo mais. Eu falei, caraca, acho que tem uma coisa aqui que eu posso explorar. E aí, comecei a fazer conteúdo de comédia com música, entendeu? Então, eu já fazia conteúdos de humor, que tinham música ali, que eram jingles, e muito sobre trabalho. Então, a galera amava muito. E aí, eu continuei fazendo. Então, o meu público é muito de besteira. Eles adoram essas coisas de engraçadinho, aí eu grito, daí eu canto e tudo mais. Só que aí, isso começou, até uma pausa, se vocês quiserem entrar nisso depois, mas eu parei de fazer isso, porque a internet é muito complicada. E, tipo, o áudio não tem direito autoral, né? Porque eram áudios de 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos. As pessoas começaram a pegar esses áudios, usarem esses áudios e, tipo, não me darem crédito nenhum, de, tipo, páginas enormes, choquei, sabe? Enormes, assim, usarem esses áudios com a minha voz e não me darem um arroba. E aí, tipo, era muito cansativo. Eu sempre fazia, porque eu fazia num estúdio, com produtor, sabe? Com instrumentos, com arranjos, ficava muito legal. E aí, eu via as pessoas usando como se fosse nada, assim, sabe? Não me dando arroba. E aí, isso começou a me desanimar muito e aí eu parei de fazer. E agora eu só faço de música, só que às vezes eu coloco humor também. Mas a Choquei roubou seu áudio? É, vamos lá. Vamos pro que... É um assunto que enche aqui. Sim, assim, esses de jingles, várias vezes viralizavam pra outras páginas, assim. Só que o da Choquei foi um outro que, quando a Luísa Sonza terminou lá com o Chico, que teve toda aquela coisa da Ana Maria Braga e não sei o quê. Ai, canta aí, Iso. Canta um trecho aí pra gente. Você que é o cara que sempre ficava voando. Você quer que eu faço a minha resposta? Isso. Ao Chico, porque tem isso. Então, foi exatamente isso. Você fez uma resposta. Não, tô brincando. Nem sei o que resposta. Faz aí, o Chico se tu me quiser. Canta aí. Sou dessas mulheres. Não se apaixonar, não se apaixonar. Não se apaixonar. Como é que é, rapaz? Eu não sei. Eu vi uma vez esse disco. Uma vez na minha vida. Gostou? Esse é o que tem das aranhas? Da aranha subir pelas paredes? Tem. Esse tem. Tem o morango também. Tem. Tem várias coisas. Campo de morango. É. Coisa e tal. E aí? Então, no dia que ela lançou essa música, eu tava pensando em fazer algum vídeo sobre porque viralizou muito, né? E aí eu pensei numa resposta se o Chico tivesse terminado com ela. Você vai falar, ai, meio bad isso. E tipo, todo mundo tava postando. Eu falei, ah, deixa aqui. Eu não vou postar isso, não. Deixa eles terminaram. E aí eles terminaram depois de tipo um mês. E aí teve toda aquela coisa da Ana Maria Braga e não sei o que lá. E aí no mesmo dia que ela foi, ela foi tipo nove da manhã na Ana Maria Braga, meio dia eu soltei esse vídeo porque eu já tinha gravado, só que eu não postei. E aí todo mundo tipo, você sabia que isso ia acontecer? Como você fez isso tão rápido e tal? Porque era como se fosse uma versão da Luísa sabendo de tudo que aconteceu. E era meio triste, assim, como se ele tivesse traído ela, sabe? E aí viralizou super. Daí pegaram essa versão com a minha voz, colocaram em inteligência artificial a voz da Luísa, Aí a Choquei postou isso, tipo, eu cantando, só que a Luísa em cima. E aí tipo, internautas estão criando versões, olhem só. E aí tipo, eles pegaram literalmente da minha página e não colocaram lá que fui eu que fiz, sabe? E aí muita gente nos comentários tipo, é Dona Jô, vai lá, dá os créditos pra Dona Jô, tal. Aí a Choquei limitou os comentários, aí depois eu pago a publicação, sabe? A Choquei é conhecida por fazer merda, né? Aí eu falei, ah, gente, quer saber? Não vale a pena, sabe? Eu ficar fazendo isso, tipo, tendo tempo pra isso e me esforçando pra nada, sabe? Não tava me rendendo nada, porque é número pra mim, sabe? Tipo, o que seria legal é tipo, as pessoas estão me reconhecendo, tô fechando com marcas pra fazer isso e tal. Eu fechei com algumas, mas não tava vindo esse retorno porque muita coisa as pessoas roubavam, sabe? E aí eu não quis. E é um baita trabalho também pra produzir segundos de vídeo, né? Exato. Não só o áudio, o visual, o vídeo. Não, o áudio era o que mais tomava tempo. Que é só a vitrine, mas o áudio. Porque você falou que você produz em estúdio, então, pô, é uma treta pra produzir segundos, não é verdade? É, porque eu já comecei fazendo assim, então eu não gosto de fazer as coisas tipo, meia boca, sabe? Então eu já comecei com uma qualidade boa e foi isso que fez viralizar, porque era muito bom pra uma coisa idiota, sabe? Uma letra nada a ver, engraçada. Mas tá criativo, né? Exato, a galera gostava muito. Só que aí é isso, aí tipo, não que as pessoas tenham culpa disso, sabe? Mas assim, aí por exemplo, uma pessoa que tinha muito assim, que fazia bolo, e aí pegavam esse áudio e aí colocavam no TikTok. Daí o áudio da pessoa tinha tipo 100 mil vídeos com esse áudio, nada falando que era meu. Então muita gente sabia que era minha voz ali, tipo, conhecia a voz, mas eu sabia que era eu. Então pra mim não tava valendo a pena, sabe? Daí eu parei. E agora eu tô mudando no público. Engraçado, né? Tipo, todo mundo ouve, mas ninguém sabe quem que é. Exato, exato. É muito louco. E aí toda vez que eu fazia um vídeo falando tipo, ah, você já deve ter ouvido isso. Aí um monte de gente, como assim? Era você e tal. Isso de certa forma te gerou algum sentimento em relação a choqueia e tipo, de não curtir eles e... Como que você se sentiu diante disso, assim? Cara, é que a choqueia é isso. A choqueia é bem famosa por já fazer merda, né? Em vários aspectos. Mas nada demais. Eu sei que a internet é assim, no geral, sabe? Tipo, as pessoas pegam e até outros criadores às vezes pegam ideias que você acabou de fazer, acabou de gravar, acabou de pensar, roteirizar. E copiar na cara dura, tipo, criadores maiores, assim. Então isso é bem comum, infelizmente. Então um dos ensinamentos, top ensinamentos, é ter cuidado com direitos autorais. Exato. E porque eu vejo, por exemplo, amigos meus que estão compondo uma música, por exemplo. Aí eles vão lá e postam nos stories. Gente, tô fazendo essa música aqui. E tô falando de amigos, inclusive mais famosos, tipo assim. Até convidado do suco, tá? Vou falar. E aí... Que teve o quê? Eu viajei por um momento. O que você falou? Não, eu vou repetir. Ah, tá bom. Assim, cara, eles estão lá compondo a música. Gente, tô fazendo isso aqui, se liga. Aí postam nos stories. Pô, mano, até aí alguém já roubou a sua música e já era. É, não. Geralmente quando a pessoa posta, isso tem uma coisa que é. Por exemplo, se eu falo, se eu chego num lugar e quero processar alguém, se eu de fato vou processar, eu tenho como provar que é meu. Porque direito autoral de música existe, entendeu? Por isso é que teve uma marca, inclusive, bem grande, que pegou um jingle meu, usou com uma outra influenciadora e aí colocaram pra impulsionar no TikTok. Eu obviamente vi e não ganhei um real em cima disso. Daí eu entrei em contato com a marca e falei, olha, se vocês não me pagarem, eu vou processar vocês, porque eu tenho direito em cima do que eu criei. E aí eles ficaram desesperados e, não, pelo amor de Deus, não precisa ter registro mais onde guia pra música e pra esse tipo de criação. Porque quando você mostra, você tem a prova de que você gravou esse dia ou postou, eu tinha postado antes, sabe? Já tinha viralizado, tava na minha página que era meu e na data. Então eu tenho como provar. E eles, não, pelo amor de Deus, a gente pensou que era essa influenciadora que tinha criado, não sabia que era você e tal. Vamos negociar um valor. Daí eu, beleza, vamos negociar. Daí meti a faca lá neles e peguei o dinheiro. Mas assim, pô, sabe? Lógico, 3 milhão na conta ou nada. É um piquezinho de milhões, né? Não, mas é surreal, assim, tipo, nem tem cuidado pra fazer essa curadoria, sabe? Uma marca grande. É, isso aconteceu com o Emicida até, né? Exato. Você viu o lance da Balduco? Polêmico, isso. Não, o Balduco é amarelo, a coisa e tal. Até onde eu sei, assim, eles foram conversar, a Balduco, né? Chegou a entrar em contato com a Laboratório Fantasma. Tem o Fioc, lá o irmão do Emicida e tudo mais. Estavam fazendo uma negociação pra poder usar a identidade numa campanha deles da Amarelo, né? Que é o Amarelo, que é o disco super premiado do Emicida e tudo mais. De tudo que foi aquele projeto. Todo aquele conceito. Exato. Todo o conceito do amor amarelo e coisa e tal. Pra uma campanha de Natal. Que eles iam mudar o tom do amarelo da marca. E aí eles iam fazer em cima disso. Exato. Eles queriam abraçar essas duas coisas. Entendi. Só que aí eles propuseram um valor, né? Pra ter provavelmente a imagem do Emicida ou coisa do tipo. Ou conceito mesmo. E não foi aceito o valor. É. Estava muito abaixo da expectativa do que valia. E aí eles fizeram o quê? Foram lá, pegaram a mesma fonte. Mesma ideia. Todo o mesmo conceito. As mesmas cores. Eles fizeram a campanha. E chamaram outras duas cantoras. Juliette e Dudabit. Pra cantar uma música que foi... Não sei quem compôs. Mas enfim. Chamada O Amor é Amarelo. É. Então tipo, eles fizeram por fora. Que tem no álbum da Emicida. Exato. É, então. O pior pra mim foi ter entrado em contato com a Emicida. Ter recusado. E aí, nossa, a gente faz igual. E aí como se nada fosse acontecer, sabe? Todo mundo que batia o olho naquele projeto via a referência da Emicida, sabe? E aí descobri que eles ainda tentaram negociar. É muito surreal. É, e depois o pessoal da Laboratório Fantasma ficou pistola. Lógico. Lógico, de parada, né? É, mas aí... E a campanha foi derrubada. É. Imagina, milhões de investidores da Fala. Mas é, Dudabit e a Juliette postaram a música também, né? No Spotify delas e tudo. Mas apagaram depois, pediram desculpa. Ah, é? Tiraram? Que a gente não sabia. É, então. Pelo que eu percebi, elas, enquanto artistas, tentaram tirar o delas da reta, né? Claro, é. Ah, não foi culpa nossa. Foi a Balduco, sabe? Foi um negócio mais assim. Mas eu entendi também que parecia que a Balduco tinha falado que eles tinham comprado esses direitos. E, tipo, mostrado pra ela, sabe? Porque eu acho que a Dudabit falou que... Ela identificou que era a identidade do Emicida. E aí a Balduco falou, não, fica tranquilo. A gente tá em contato com ele. Já tá tudo certo. Aí eles, ah, então beleza. Não tem... Não tá nada errado, então. Lançaram antes de fechar o bagulho. É, entendeu? Caramba. A música anda bem esquisita, né? E dentro disso que a gente tava falando antes também, é um negócio que era muito frequente, né? Tá vendo um post do Ribas? Conhece o Ribeiro? Marco Ribeiro? O cara que faz vídeo... Não é o doblador. Não, não é o doblador do Homem de Ferro. É o outro. O Ribas é um... Já deve ter visto o rosto dele. Não tem como. Provavelmente. É um TikTok, cara. Ele faz vídeo de humor. É muito bom. A foto dele? A foto dele tá aqui. É. A foto dele tá bem aqui. Exatamente. Entendeu? É esse, cara. O Ribas postou esses dias, tipo assim, ele postou uma foto... Sabe quando a galera fazia, tipo, resposta de música a baile de favela? Eu lembro. Sabe, sabe? Mano, surgiram muitos vídeos assim, era impressionante. Daí o Ribas falou, obrigado, vocês me deixaram um homem melhor. Uma coisa assim. Só que, tipo, ele usou um pouco de ironia, né? Zoando a galera que fazia. Ele sempre usa ironia. É, sempre, sempre. Ele aumenta do humor dele, né? Puta que velho. Mas, mano, é uma coisa muito frequente, né? Acho que... O quê? 2015, mais? O quê? Que a galera fazia muito... Essa resposta, assim? Tipa, a Mari Nolasco lá. Nossa, super. Resposta, não sei o quê. Carol e Vitória também faziam vários. Vitória? Carol e Vitória. Carol e Vitória. Era uma dupla. Era um duo? É. Muito legal. Que doido. Eu lembrei só da Ana Vitória agora. É. Mas, assim, vamos parar de falar da Ana Vitória? Vamos falar de você, porque, ó... A gente quer saber de onde que começou isso, tá? A gente quer, tipo, estabelecer aqui, deixar claro pra todo mundo. Como que você começou a ter interesse, né? Você sempre morou em São Paulo? Esse tipo de coisa. Tá. Você vê tudo. Sim, origem, história de origem. Tá, ok. Ana de Oliveira. Eu sou de São Paulo. Nasci aqui, cresci também. E eu nasci na favela de Heliópolis. E lá eu comecei a ir no Instituto Bacarelli, que é uma instituição, que inclusive a Laís é de lá também. E a gente se conheceu lá, enfim. E é uma instituição de música clássica, né? E aí lá eu comecei a tocar violino, porque eles foram se apresentar na minha escola. Tipo, porque estavam com vagas abertas. E aí eu me apaixonei por violino. Falei, eu preciso tocar violino. E aí eu comecei... Eu me inscrevi e comecei a fazer aula lá. Era de graça. Uma coisa de 100% sem fins lucrativos e tudo mais. E aí eu vi que não gostava tanto assim de violino. Só que pra você fazer um instrumento, você tinha que entrar no coral. E aí eu amava o coral. E aí eu falei, não, acho que é o coral que eu gosto. E aí no coral a gente tinha dança, tinha canto, aprendia teoria musical. Então lá eu comecei a ter interesse em música mesmo. Só que era ainda muito clássico e muito mais MPB, sabe? Uma coisa mais erudita, assim. E aí eu fui tendo esse gosto por música mais apurado. E lá eu comecei a ter gosto também por teatro, porque a gente fazia muita coisa cênica. Então, quando eu mudei de escola, tinha teatro e eu comecei a fazer. E aí sim eu falei, cara, eu acho que deu certo. É isso que eu vou fazer da minha vida, eu quero ser artista. E aí comecei a fazer teatro e depois fui pra teatro musical, porque eu já dançava. Enfim, a música sempre esteve ali comigo. Só que eu nunca tinha tido coragem, nem sequer pensado em fazer música autoral. Porque até por ter crescido no coral, assim, onde a gente reproduz muita coisa. E tem que ler as partituras e cantar. E é todo mundo junto, que tem que ser um som coral, sabe? Um som parecido com todo mundo. Eu não tinha tido uma identidade muito musical minha, sabe? Eu sinto que eu não explorei isso nova. Então eu tinha muito medo também. Eu não sabia compor. Eu não tinha esse estímulo, sabe? E aí... Só que eu sempre gostei. Eu amo ouvir músicas. Assim, eu ouço o tempo inteiro. E aí, quando eu me formei no ensino médio, eu ia fazer artes cênicas. Eu decidi que eu queria ser atriz. E aí eu passei na USP de artes cênicas. Só que aí eu não fui. Porque eu não achei que era aquilo que tinha que fazer. Naquele momento eu fiquei muito assim. Gente, mas é a USP. Todo mundo quer entrar na USP e eu não vou. Falei, cara, não. Não tô me sentindo à vontade com isso. Eu acho que não é. E aí eu falei, ok. Vou pensar em outra coisa pra fazer. Daí eu fiz outro curso. Só que esse desejo da arte, ele continuava em mim. E aí, o meu namorado, que também é produtor musical. Na época ele tava começando a estudar produção musical. E aí a gente começou a testar algumas coisas, sabe? Minhas. Eu falei, cara, eu acho que eu vou lançar alguma coisa minha. Mas eu não tinha identidade nenhuma. Eu não sabia o que eu queria cantar exatamente. Eu gostava de tudo. Eu ouço tudo. Então eu queria cantar tudo ao mesmo tempo. E aí, na época, a Olivia Rodrigo tinha estourado muito. E eu falei, eu acho que eu vou fazer um pop rock também. Porque eu acho que é isso que eu tenho que fazer. E aí eu fiz. E aí fui atrás de composição. Fui entendendo. Fui estudando. Sou muito nerdzinha, assim. Eu vou atrás mesmo. E aí comecei a entender. Chamei uma outra menina pra compor comigo. A gente compôs a minha primeira música lançada, que é Não Me Interessa. Que é um pop rock. E aí é uma música que eu tenho dilemas com ela. Porque eu gosto, mas ao mesmo tempo eu já odiei muito. Mas é isso. Eu acho que é respeitar o nosso processo. Foi a minha primeira produção. A minha primeira música. Eu não sabia quem. Nem que eu era direito como pessoa. Eu tinha 18 anos. 19, enfim. Essa que tem a versão acústica depois? Isso. Essa que tem. Ah, legal. Eu ouvi. É. O que tu achou? Eu ouvi. Eu tô assimilando ainda qualquer qual. Porque eu conheci seu trabalho. Porque o Isaías me apresentou recentemente. Eu já tô absorvendo. Tudo. Mas essa tem duas versões, né? Essa tem. A versão acústica eu lembro que ficou bem legal. Você gostou? Achei bem massa. Eu vou tirar ela do Spotify. Pode tirar? Olha aí. Porque eu não gosto dela também. É porque assim. Pode tirar as duas? Não. A oficial eu vou deixar. O que vai acontecer com o seu Spotify? Vamos lá. É. Muita coisa vai mudar. Inclusive, na área de tudo. Porque é a Ana Ju Oliveira. E aí o U tem um... Tem um trema. É. E eu vou tirar isso. Porque eu... Não sei porque eu botei isso. Mas eu vou tirar. E aí vai ser um novo perfil. E nessa troca eu vou tirar essa trilha sonora que a gente tava falando. Que foi pra um curta. Só que eu não acho que tenha a ver. Ela fica na minha página, sabe? Do Spotify. Porque eu tenho bastante coisa pra lançar ainda. Que não conversa com isso. E essa acústica também eu vou tirar. Porque eu não gosto muito. Mas ela vai continuar no YouTube. Nas outras plataformas. É só no Spotify que eu vou tirar. E aí, enfim... E aí, tanto é que eu demorei pra lançar outras coisas. Porque... Até porque aconteceu uma coisa engraçada. A gente tava falando sobre hate. É... Na época que eu lancei, não me interessa. Eu falei, não. Eu vou divulgar. Vou ir atrás de fazer as coisas e tal. E... Pensou no marketing. Exato. Eu tava estudando marketing, né? Eu estudando marketing. Ah, legal. E aí, eu fui atrás de páginas do Twitter. Que poderiam postar um trecho do clipe que eu fiz. Pra divulgar. E aí, eu fui atrás de uma página que rolou, assim. A gente negociou, deu certo. Só que era uma página de diva pop. Não sei se vocês conhecem essa bolha do Twitter de diva pop. Mas, assim, a galera esculacha todo mundo. Assim, nada que é bom. Eles odeiam. Você que manja mais... De Twitter? Eu nem tenho Twitter. Ah, dessas coisas de fofoca. Você não conhece? Não, assim. Eu sei que não precisa você estar numa bolha pra reclamar das coisas no Twitter, né? É. É só você estar no Twitter. É só você estar no Twitter, você vai acabar reclamando de alguma coisa. Exato. Mas o pessoal, às vezes, se junta, né? O pessoal do K-pop se junta bastante. Isso. É isso que eu tô falando. Essas bolhas. E bolhas de diva pop é muito cruel. Eles odeiam todo mundo igualmente, assim. Da Beyoncé até a Anitta, da Lady Gaga até a Luísa Sonsa. Você devia entrar pra bolha, mano. Cara, eu... Olha, eu tava pensando aqui enquanto vocês falavam. Tive um insight. Eu tive um insight. Vai baixar o Twitter. Não, não. Calma lá. Eu já falei mal da Anitta pra ver se dava certo. Deu certinho, assim. Mas não foi tanto. É... Falei do Taylor Swift. Ninguém nem ligou. Acho que eu vou ter que apelar pra falar do BTS. Aí eu acho que vai ser... Na rua. Eu acho que eu vou ter que comprar três brigas. Mas eu acho... Eu acho bom. Eu acho que eles entregam coisas muito boas, assim. Eu não me propus muito a sentar e ouvir, assim. É, então. Mas os que eu ouvi eu achei legal. Exato. Foi legal. Exato. Eu acho que é uma qualidade muito boa. Inclusive foi BTS mesmo. De mim? De mim, BTS. O Suga. O Suga? É Suga, né? Não sei. O RM. Aí... Olha lá. Olha... O Guizu. Eu vou te contar. Os haters são os que mais sabem... O Jungkook? É verdade. Os haters são os que mais sabem. Daquilo que eles estão hateando. Qual que é o seu bias? Olha lá. Olha isso. Que? Olha isso. A gente não fala essa linguagem. E aí ele tá falando de umas coisas... Ele fala de uma... Não gosta. Mas você tem alguma coisa contra a BTS? Eu só não consumo. Só isso. Entendi. Mas você... Nada contra. Não. Eu não tenho nada contra eles. Eu tenho contra os fãs deles. Por quê? Boa. Que eles... Polêmica. Corte, corte. Que eles são insuportáveis. Estranhos demais. Por quê? Tadinho. Eles são fanáticos. Isso já é tudo. Tá. Não, não, não. Ataca um ponto mais pessoal. Mais forte, tá? Daí eles querem que eu dê audiência pra esse problema. Isso, ó. A pessoa que faz o corte tá logo ali. Ah, eles não tomam banho. Tá bom pra você? Caralho, tá bom. Ó, faz um corte disso, ó. Faz um corte disso. Acabou, eles não tomam banho vai ser a pior coisa que você já falou. Que horror. Mas eu acho que os fãs de K-pop, eles são mais novinhos também, né? São mais adolescentes, assim. Mas você era uma galera mais velha. É? Conhece uma galera mais velha. Tipo, na boca. Pô, mas... Será que não é a galera mais nova que pega mais pesado que tem muito filtro? Eu acho. Eu acho que é. Não é, tipo... Eu era um pouco assim quando eu era nova. É mesmo? Você era, tipo... Eu era muito fã do One Direction. E aí, tipo, eu tinha fã-clube. E eu xingava o Justin Bieber. Eu era fã. Mas uma coisa que eu fico pensando é, tipo assim, por que que, em geral, a juventude escolhe artistas específicos pra focar em ser fã? Porque, ó... Em ser fã e em ser hater. Não, porque, ó... Também. Vamos lá. Você não vê uma galera assim... Pô, eu sei lá... Sia. Cláudia Leite. Mas é que eu... É o de quintal. Não, é que a gente... Normalmente tendem essa identificação por mulheres, né? Tipo, Lana Del Rey, Taylor, coisa e tal. Você vê que o foco é isso. Mas eu acho que é público-alvo também. Eu não acho que o público-alvo da Cláudia Leite seja pessoa de 14 anos, sabe? Nem da Sia. As letras são um pouco mais profundas da Sia do que, tipo, do BTS, sabe? Ou da Taylor. Então, a ideia é que quanto mais pensantes, menos fãs. Não. Olha lá. Não, mas é porque tem artistas... Tem artistas que são feitas pra serem um produto muito... Um produto muito vendível, assim. Tipo, a Taylor Swift, ela é muito vendível. Ela é muito... Tipo, tudo que ela usa, ela é linda. As roupas dela são super coloridas. Ela tem eras definidas com cores. Que as pessoas fazem as pulseirinhas com os nomes das músicas, sabe? Tipo, ela é um produto muito bem feito, sabe? E não acho que a Sia trabalhe muito nisso. Ela mais lança as músicas e o público dela consome. Tipo, Madel, ela lança. Tanto é que ela não faz nem turnê. Ela fica só em Las Vegas. E a galera que vai até ela, sabe? É diferente. É, no caso da Sia é estranho, né? Porque, tipo, se você for... Vamos lá, comparativas. Não tô dizendo que uma é melhor que a outra. Não, não. Mas comparar... Comparar é humano, tá? Comparar é humano. Mas vamos lá. Sia. Pô, ela lançou aquela peruca maneira da... Né? É... Metade, metade. Branco e preto. E aquela peruca é uma identidade. Super. Fora que a voz dela é muito específica, muito característica e muito poderosa. Sim. Por que que isso não chama mais atenção que uma menina que canta sobre relacionamentos com violão, como várias outras? Eu acho que a menina que canta sobre relacionamento, ela tem uma coisa mais identificável com uma pessoa de 15 anos, sabe? Total. Do que a Sia que vai cantar sobre como é difícil ser uma mulher adulta, sabe? Eu acho que não tem muita identificação. E a Sia também, ela nem aparece nas coisas. Ela não trabalha muito a imagem dela. Ela não tá sempre postando, tipo, no Instagram. Mesmo que seja equipe, sabe? Ou então, aparecendo nas entrevistas, estando nas premiações, ela não tem essa imagem pra ser trabalhada. A Taylor tem muito. A Taylor tem tudo, sabe? Então, eu acho que é diferente isso. Você falou de Instagram, por exemplo, a Lorde. Sabe a Lorde? Uhum. De Royals. Royals é só pra galera assimilar. Mas eu gosto muito das outras undergrounds. Sim. Mas assim, Lorde, ela também é meio contra, né? Esse sistema de Instagram e coisa e tal. É, então, ela... Mas quando ela vem pra cá, funciona, né? Funciona, porque é nichada. O nicho tem muita força. No Brasil e no mundo, assim. É uma coisa que eu sempre falo. Porque você não precisa estar no Top 50 Global ou no Top 50 Brasil. Se você tem um nicho e uma base muito sólida, você tem fãs que vão fazer... Que vão acompanhar você, que vão em tudo. Pode não ser num Allian's Park, mas você vai encher uma casa, sabe? Você vai ter fãs que vão sempre estar ali. Então, eu acho que é mais planejamento de carreira, estratégia mesmo, de cada pessoa. Sim. Não acho que a Cia queira ser a maior popstar do mundo. Não acho? Não, acho que não. Então. É, eu acho que assim, minha percepção, parece que quanto maior você quer ser em termos de, tipo, ter o reconhecimento mundial, a sensação que eu tenho é que menos autêntico você pode ser com você mesmo. Pode ser? É que não sei. Se você for no underground e escolher que você vai ser, vai tocar numa casa pequena aqui em São Paulo, mas você vai lotar a casa. Sim. Mas você vai tocar só nas casas pequenas. Vai ter um público ali nichado, underground. Mas você vai poder fazer exatamente o que você quer. O som é legal na sua cabeça, com as referências que você curte que são diferentes. Sim. Você é livre. É. Mais ferrado de grana. Então, é isso. Eu não sei, porque quanto mais você é grande, quanto mais você consegue atrair gente para as suas coisas, mais você tem investimento, né? Então, isso também é muito atrativo. Eu acho que, eu não sei, eu não gosto de colocar nesse lugar de, tipo, ah, o pop é fútil e o underground é cult, é incrível. Porque eu acho que cada um cumpre o seu papel e gosta de fazer, sabe? Eu concordo. Que é meio isso. Por isso que eu não desgosto de ninguém. Eu acho que eu tenho opiniões sobre os artistas. Sim, sim. Mas, tipo, eu acho que cada um cumpre o seu papel e, por exemplo, é isso que eu estou falando. A minha prima tem 14 anos. Ela é muito fã de BTS. Eu entendo porque ela é fã de BTS. Atraio, tipo, ela é o público-alvo deles. Então, eu não vejo problema. Mas ela toma banho. Toma em banho. Nossa, que recado é isso. É, é importante lembrar, né? Sempre bom. Eu vi uma estatística, acho que ontem, que era sobre essa coisa do... Banho de K-popers. Banho do Verão. Do público-alvo. Tipo, a galera que realmente ouve tudo que você bota, por exemplo. Tipo assim, em média, 50% dos listenings de um artista vem de 10% da audiência deles. Então, tipo assim, tem um público muito, uma parcela muito pequena do público da audiência desse artista, que ouve tudo, ouve tudo muito, assim, entendeu? Porque são aqueles, tipo assim, quando vem aquele Spotify, assim, do ano, que aí fala assim, ah, você tá nos top X% desse artista. A retrospectiva? Com essa galera dos 10%, dos 10 menores por cento, são as que ouvem, tipo, metade dos listenings gerais. Caramba. Isso é muito legal. O que isso quer dizer? É, falou de números... Assim, é, é. Isso quer dizer que uma parcela muito pequena é responsável por metade dos seus números. Tipo assim, tem 100% dos seus ouvintes. Então tem, sei lá, uns 10 fãs, muito fãs. É isso. É, se a gente tivesse 100 fãs, 10 fãs são responsáveis por metade dos números que as suas pessoas foram tocadas. Então vamos falar de números reais, como a gente tem 10 fãs, um fã é muito alucinado pelo suco. 10 fãs? Não, a gente tem 10 fãs. Ah, tá, não. Então um fã é muito... Quem será que é esse fã que tá alucinado por nós? Eu acho que o Abido esfirra. Não, ele não assiste. Não assiste. Não, não, não. Já grava? É, vou ver duas vezes, não tem como, né? Mas é legal que você tem um conhecimento massa a respeito do mercado e tem um monte de referências, né? É, eu gosto de estudar o mercado. Mas assim, você tá com esse conhecimento agora, mas um tempo atrás você chegou com essa coisa de arte cênica e tal, você participou de muita coisa, né? Eu participei, eu fazia muito mais teatro do que música mesmo. Eu já fiz musical, profissional, eu já tava nesse lugar, sabe? E aí, quando eu me formei no ensino médio, eu fui pra outra faculdade que não tinha nada a ver, que foi produção multimídia, veio a pandemia. Então eu falei, caramba, eu acho que eu tive uma intuição boa de não fazer arte cênica porque eu ia estar em casa sem fazer nada, né? Como fazer arte cênicas online? E aí, eu fiz todo o meu curso online, consegui me formar nisso, nessa área, que é onde eu trabalho hoje em dia, tenho o meu sustento dessa área. e também fui trazendo isso pro mercado musical. Então, hoje em dia, eu trabalho também com artistas fazendo essa parte digital pra eles. Então, por isso que eu sei sobre mercado e tudo mais. É, esse negócio de multimídia aí é realmente uma furada, né? Por quê? Você fez? Opa! Nós três fizemos mesmo. Ah, onde vocês fizeram? Na FK. Na FK, tem liberdade. Mas foi ensino médio e técnico. Ah, tá. É, o meu era, tipo, tecnólogo, né? Dois anos só. Sim. Mas foi legal. E aí, você falou que agora tá dando uma repaginada, né? E aí, fala pra gente. Porque você não tem álbum lançado. Qual que é o seu pensamento? Não tem pensamento positivo. É, você tá, tipo... Sem EP, sem álbum, ainda. É, você tá demonstrando, tipo, pô, esse conhecimento aí, e você quer usar isso pra usar na sua carreira? Como é que tá sendo? Como é que é esse pensamento do futuro, assim? Completamente, assim. É, até o outro ano que eu tava falando, que eu esqueci de completar. Quando eu lancei, não me interessa, eu fui atrás dessa página, eles postaram no Twitter. E aí, as pessoas me esculacharam. É verdade. Eu recebi tanto hate. E eu fiquei, gente, eu acho que eu nunca mais vou lançar nada. Por que que eu lancei isso? Tá horrível, não sei o que lá. Eu falei, não. Eu vou dar a volta por cima. Eu vou pegar esses comentários. Daí, eu peguei, tirei print de todos. E fiz um react deles, tipo, debochando no Instagram e no TikTok. E esse vídeo viralizou. E aí, a galera começou a ir atrás da música só pra comentar coisas legais, sabe? E aí, eu cresci muito no YouTube, no Spotify e tudo mais. Eu falei, não. Eu tenho meu público. Eu vou achar ele, sabe? Eu só preciso entender os lugares que eu preciso ir. E isso me fez despertar essa coisa de querer estudar mais no mercado e saber público e onde eu vou e tudo mais. Então, quando eu comecei a estudar mais sobre isso e trabalhar com essas pessoas, eu também comecei a estudar pra aplicar na minha carreira. Então, como eu falei, eu sou bem nerdzinha em tudo que eu faço. Então, demorou um ano pra eu lançar uma outra música. Que já era uma transição, porque eu não queria mais fazer pop rock. Que é uma música um pouco mais indie. Só que eu já tava indo mais pro pop. E aí, eu falei, eu vou pro pop. Eu gosto de cantar pop. E eu quero fazer isso, sabe? Da melhor maneira. Então, eu comecei a estudar mais isso. E aí, depois de um ano que eu lancei a minha última música, eu lancei essa minha agora nova. Que chama Boa de Beber. Que é essa primeira de um projeto que eu vou lançar esse ano. E como vai sair? Vai sair dia 23 esse aqui, né? Esse episódio. Ah, esse episódio vai sair... Homem Agenda e coisa aí. Vai sair não semana que vem a outra. Tá. Isso, 26. Tá. Caraca, como que ela sabia de vocês, não? Eu falei. Ah, bom. É que eu não lembro a sua tia. Então, e aí, ele... Eu tenho um projeto esse ano, que é um EP. Não falei isso em lugar nenhum. É exclusiva. Exclusiva. EP exclusivo, anunciado. Não anunciou na rede social. Quer falar o nome ou não pode? Posso falar. Vai se chamar Confuso Coração. E ele é um EP de seis faixas, que eu vou lançar durante o ano inteiro. Então, o primeiro single, que foi Boa de Beber, ele é o single do EP. Então, eu lancei antes de todos eles, antes de anunciar o EP. Agora, em abril, eu vou lançar uma nova música. Daí eu não... Depois eu falo o nome. É uma por mês? Então, e aí eu vou lançar uma música a cada dois meses. Então, até dezembro tem um lançamento garantido dentro do EP. Então, todas as músicas que forem lançadas vão ser acopladas ao EP. E aí, no final do ano, vai ter um EPzinho todo, sabe? É o compilado. Completo. Exato. Compilado. Só pra ver se eu entendi. Você vai soltar uma, dois meses, outra, dois meses, outra. Beleza. Nesse intervalo. Aí você vai soltar todos os singles, os seis singles. E depois... É, toda vez que eu lançar uma música, ela já vai entrar no EP. Ah, tem como programar isso. Eu nunca tinha prestado muita atenção nessa parte do Spotify. É, e aí eu vou acoplando. E aí, no final do ano, vai ter um EP. Porque eu pensei em soltar tudo de uma vez, mas eu... Como eu não tenho ainda um público grande, algo que eu possa trabalhar em cima de só soltar e aí ir trabalhando, eu pensei em trabalhar todos eles como singles, sabe? Então, o ano inteiro vão ter lançamentos dentro de um projeto só. E clipe? Clipe, então, essa polêmica que a gente tá falando sobre isso agora. Eu quero saber de clipe. Você viu com a intensidade do tipo... Pô, quero fazer. O quê? Não falei nada. Você precisa de ajuda por acaso? Não falei nada, assim. A gente fez o do Lucas Andrade, foi assim... Não, 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 não. Ele disse duas palavras e clipe e eu já deduzi tudo isso que eu queria dizer. Não, mas, ó, você já tem planos pra, tipo, ah, lança EP, é depois de um mês, quer dizer, lança uma música, depois de um mês, clipe. Música, clipe. Então, essa... Pro primeira música que eu lancei agora, tem um visualizer, não sei se vocês chegaram a ver. Eu vi. Mas é bem legal. E aí, eu tava muito nessa pira do que que eu faço de clipe, de visual, porque eu gosto de pensar no visual, de pensar num conceito amarrado e tudo mais. E aí, só que tem uma grande questão que é, não vale mais tanto a pena você investir num puta clipe hoje em dia, porque as pessoas ouvem mais o Spotify do que assistem o YouTube. Isso é muito louco, assim. Se você for ver, até a Anitta, que a gente tava falando agora, tipo, um clipe super viral dela tem, tipo, 300 milhões de visualizações, que é muito, e a música tem um bilhão de streams, sabe? No Spotify. Isso é muito louco. E isso é um caminho mesmo de mercado que tá acontecendo. Então, eu falei, cara, eu acho que eu vou fazer visualizer. Acho que são, né, clipes, mas com baixo orçamento ali que a gente consegue ir produzindo. E aí, eu fiz pra Boa de Bebê. E aí, pros próximos, eu tava pirando muito nisso, porque eu pensei, cara, como que eu vou fazer isso, sabe? Porque é caro o audiovisual, não adianta. Eu sou uma artista independente. Todo o meu dinheiro, ele vem de outro trabalho. A música não me sustenta ainda. Um dia vai. Mas, então, eu comecei a quebrar a cabeça nisso, sabe? E aí, o que eu decidi é que eu vou fazer agora, semana que vem, eu acho. Não, daqui a duas semanas. Eu vou fazer a capa, já que já tá definida, a capa do EP. E aí, lá, eu vou fazer fotos pra todas as músicas. Por quê? Eu vou entender como vai ser o meu ano em questão de grana e tudo mais. Mas eu vou lançar fotos que vão ser animadas em 3D, que vão ser esses visualizers, sabe? Pra todas as músicas. Daí, trabalhei uma música. A música foi super bem. Uau, incrível. Estourou. Aí, eu faço um clipe, sabe? Do que antes ir, tipo, dar um tiro no escuro, que eu não tenho certeza do que vai rolar. Entendi. Mas é... Pra fazer um negócio... Quando você tiver certeza, fazer um negócio legal. Exato. Um negócio incrível. E aí, falar... Ficou lindo e... Sabe? Foi. É, é sempre um processo muito pensativo. Eu nunca lancei muitos, mas tenho duas gravadas já, tipo... Já ouvi. Porque isso terminou a música dele, tá? Ele mostrou, mostrou aí. Que estilo que é? Mostrou aí pra mim. A primeira é um indie e a segunda é, tipo, incaracterizável. Ele falou... Eu pego e falo, porra, não sei. Não sei o que que é. Não sei o que é. É porque é uma grande mistura, Eba, de referência. Eu quero ouvir. Eu vou mostrar depois. Mas é. E aí, a gente tá... Sem spoiler, porque ainda não... A gente não fechou nenhuma... A gente não fechou nenhuma ideia, mas, tipo assim, a gente ficou pensando em algumas coisas que poderiam entrar no clipe, né? Tipo, ideia do que que é. A gente tava de brainstorm. Legal. Só que eu tava conversando ontem com a menina que eu tô cogitando pra fazer a capa, e eu ainda não tenho nenhuma ideia pra capa. Eu não sei se você se encontrou nesse momento. Mas, assim, você fica... Tá, a capa pode ser uma arte gráfica, um bagulho meio tipo... Um desenho, uma coisa assim. É, ou ela pode ser uma foto, ou ela pode ser os dois. Então, tem muitas possibilidades, né? Tem muitas. Exato. Essa parte da capa é legal, né? É muito legal. Eu amo. Eu amo pensar na parte visual. Inclusive, eu estou estudando muito pra ser diretora criativa. Eu gosto muito disso, de pensar no visual de tudo, sabe? De projetos artísticos mais ainda. E aí, o meu foi o contrário. O meu processo de visual foi mais fácil do que musical. Eu já sabia o que eu queria passar visualmente, e através disso eu fui fazendo as músicas pra combinarem com o que eu queria no visual, sabe? E aí, eu fui criando tudo isso. Mas aí, claro, procurando mil referências, entendendo o que eu quero fazer e tudo mais, pra chegar ali num resultado legal. Mas isso, assim, óbvio que não é só eu. Eu gosto de trabalhar com mais pessoas pra entender. Tipo, outras pessoas, elas sempre podem agregar muito nos nossos trabalhos. Então, eu tenho uma pessoa que me ajuda no styling, na roupa. Então, a roupa que eu fiz em Boa de Bebê, se você reparar, a segunda, o segundo look, que é o vermelho, ele é um vestido feito de retalhos de camisa de várzea. Então, tipo, tem várias camisetas de times de futebol dentro, tipo, de um vestido, sabe? E aí, tem até um... Aqui atrás, tá escrito grandão, ó, Clay, assim. Porque aí ele conversa com o Mery Stortelling, dá um de ouvir e tudo mais. Então, eu acho que eu gosto de amarrar tudo isso, sabe? Da pessoa olhar e falar, uau, isso aqui não é só uma calçadinha, isso que ela tá vestindo. Tem um porquê, sabe? É interessante você trazer essa origem, sabe? Porque, tipo assim, eu vi seu trabalho, dei uma stalkeada pra poder estudar, né? Daquele jeitão pra fazer a entrevista, é claro. Mas, assim, eu não sabia disso. Entrevista? É, entrevista. Não fala que os nossos haters adoram falar que isso aqui é uma entrevista, né? Ah, tá. É, você entendeu. É o suco. E, assim, eu não tinha sacado isso ainda, até você me falar. Então, eu acho muito legal você mostrar. Porque, assim, muita gente que te rodeia são artistas que não vieram dando esse veio. Não. E deve ser uma sensação diferente você estar no meio deles, porque, pô, de quando você começou até agora, foi uma caminhada já. Foi, foi uma caminhada. Só você sabe o que é isso, né? Exato. É muito louco isso. Mas isso, eu... Tem até uns vídeos meus falando sobre isso no TikTok que deram uma boa viralizada, assim. Eu tive isso desde sempre. Porque, como eu falei, eu sempre quis muito ser artista e eu sempre corri muito atrás de tudo. Então, quando eu decidi que eu queria fazer teatro musical, eu fui atrás de conseguir uma bolsa numa escola incrível de teatro musical e consegui. E aí, só tinha gente muito rica. E eu tinha, tipo, 12, 13 anos e, tipo, não tinha nada. Não tinha um celular ok. Claro que, assim, nunca fui pobre. Isso é uma coisa que eu sempre falei. Tipo, eu sempre tive uma vida confortável dentro de, tipo, miséria, não. Nada disso. Mas eu não tinha dinheiro pra, sei lá, sair do país, que todo mundo já tinha saído. Ter um iPhone que todo mundo tinha. Comprar uma bolsa incrível. Todo mundo tinha, sabe? Então, esse tipo de coisa, quando você tem 12 anos, dá uma afetada em você. Tanto é que, na época, hoje o meu cabelo tá mais ou menos liso. Mas, tipo, assim, o meu cabelo, ele é mais cacheado. Na época, eu alisava ele completamente. Eu não gostava do meu corpo, porque todas as meninas eram super magrinhas. E, tipo, com cabelo liso. E do olho azul e não sei o que. E todo mundo já tinha ido pra Disney e tal. Então, eu sempre cresci com isso, sabe? Tipo, eu não sou igual a essas pessoas. Tipo, eu não vim do mesmo lugar que elas. Mas eu preciso... Eu estou no mesmo lugar que elas. Eu vou conseguir coisas melhores que elas, sabe? Tipo, eu sempre tive isso muito estabelecido na minha cabeça. Eu preciso ganhar esse jogo, sabe? Mas, tipo, sabendo jogar também. Não, tipo, querendo colocar um pé na frente do outro, sabe? Mas conseguindo lidar com elas de um jeito que... Tipo, eu já ouvi umas coisas assim. Até hoje eu ouço, porque eu tenho amigos. Enfim, trabalho com pessoas que têm muito dinheiro. Sempre tiveram. E, tipo, coisas muito elitistas, assim. Que a gente tem que... É verdade, realmente, né? E, tipo, óbvio que não é. A realidade do Brasil não é assim. Mas, tipo, tudo bem. Quem sabe a gente vai jogando o jogo e entendendo a vida. Mas eu sempre tive isso aqui. Culpa dos Estados Unidos. Não, calma lá isso aí. Que coloca os modelos aí pra gente. Culpa do capitalismo. Culpa de tudo isso. E aí a gente cresce. Você tem quantos anos agora? 22. Então, ó lá. Tipo, a gente cresceu nessa parada. Tem também. Depois dos anos 2000. De ter uns modelos muito pré-estabelecidos. E não só, tipo, de fora. De tão fora, assim. Ah, a gente vê coisas na televisão. Não. Os pais em casa te falam que você tem que seguir um jeito. Ser de um jeito. Então, sei lá. A gente, nossa geração, assim. É muito... Recebeu muito isso. De todo mundo ficar falando. Olha, é assim que deve ser. Mas a gente também é uma geração. A gente também é uma geração que rebate muito, né? Rebate muito isso. Subversivos. É. Sim. Que muita geração antiga vê isso, às vezes, como uma coisa ruim, né? Mas a gente tem uma noção que isso é pro melhor. Exato. Não existe mudança sem uma agitação ali. Então, acho legal isso. Acho legal. Tipo, pô, você tá aí no meio. Você pegou. E agora, como é que você se vê? Depois de ter passado por tudo isso, você sente que você mudou, se transformou. Pra bom, pra pior? Completamente, assim. Eu acredito... É isso que eu tava falando. Não sei se você entendeu direito. Mas o meu negócio é... Eu consigo me comportar em todos os lugares, sabe? Eu sei me colocar em todos os lugares, em qualquer tipo de pessoa. Isso eu aprendi muito nessa época. Quando eu fui uma pré-adolescente aí, tive uma época revoltada. Tipo, acredito que o mundo é assim, mas... Já... Só os estilos já. Já rascou assim, tipo, poda-se, cortou. Não, não, não. Era mais uma revolta com o mundo do que comigo mesma. Mas eu entendi, sabe? Como as coisas funcionam e como que isso tem que ser feito. Por isso que muitas vezes vem até... Eu fiz um vídeo esses dias sobre isso. De comparação com outras pessoas que estão, tipo... Que tem a mesma idade que eu e já tem muitas coisas que eu gostaria de ter. Não é, tipo, coisa de... Nossa, ela não merece, eu que mereço. Não, é tipo assim, caramba. Também tô batalhando atrás disso. Mas, tipo, pô, fulano já conseguiu, sabe? Dar uma... Ainda não é minha vez. Exato, não é minha vez. A gente tá falando das crianças com o iPhone. A gente tá falando das crianças. Não é... Isso se dá de muitas formas, né? Se parar pra pensar... Muitas. Isso pode acontecer, tipo, ah, ainda não saí do país. Isso pode acontecer do tipo... Ah, e todo mundo namorando, eu não tô namorando. Exato. A comparação é muito... Todo mundo morando sozinho e eu não tô... Até coisa que não tem a ver com o dinheiro, né? E não é todo mundo. Tipo, às vezes você pega uma pessoa que tem o que você gostaria de ter e aí você fala, todo mundo já conseguiu menos eu. Mas não é, sabe? Tipo, quando você para pra olhar os seus feitos também, o que você já conseguiu... Cara, você já fez muita coisa, sabe? Exato. Nossa, eu me lembro... Me lembro eu quando eu tava na escola, assim, aí todo mundo tinha um Nintendo 3DS. E... Olha que engraçado, né? Eu tinha o Nintendo... Demorou pra eu conseguir um DS, né? Mas quando eu peguei o DS, eu falei, pronto, agora eu tô no mesmo patamar. Aí quando eu olhei em volta, o pessoal já tinha a nova versão. Aí eu falo, tipo, é... Eu tenho o DS. Exato, era o que você queria e agora você tá nisso. Mas isso é uma coisa que eu sempre tento me colocar de volta, sabe? Porque até antes do lançamento eu tava pirando muito nisso. Tipo, nossa, eu tenho... Conheço pessoas que, sabe? Tipo, já fazem shows enormes e tudo mais. E eu ainda tô aqui. Mas, pô, olha o tanto que eu fiz pra chegar até aqui, sabe? Que legal. Que bom que eu tô aqui. Essa é a minha trajetória. E ela é diferente das outras pessoas porque eu tenho outra bagagem. Porque eu vim de outro lugar. Porque eu tenho outra história. E tá tudo bem. Acho que cada um tem a sua. E é isso, sabe? O que não dá é pra se comparar e pensar. Nossa, agora estão um passo a mais. Agora eu tenho que ir atrás. Não. É fazer o seu do seu tempo. É fazer o seu. É, eu acho que o mais legal, assim, pra um artista é conseguir ser humano. Crescer sendo humano. Porque eu conheço bastante artistas, tipo, famosos e não famosos. E muitas vezes eu percebo que os mais famosos que eu conheço têm uma humildade, na minha visão, melhor do que os mais underground que estão começando a crescer. Isso rola muito. Tipo, nossa, os caras às vezes são nariz em pé, que é impressionante, assim. Coisas... Uns comportamentos que eu acho bem inadequados, assim, de ego, sabe? Sim. Cara, artista tem um ego muito grande. Isso é muito louco. Inclusive, não sei se vocês viram, mas eu ia lançar um reality show na Globo agora, que é tipo um BBB, só que só de artista. E aí vai ser uma mistura de The Voice e BBB. Cara, isso vai ser tão engraçado. Nossa, isso aí eu não ouvi falar, não. É, vai ter agora em setembro. Eu vou falar desse negócio aí? Oi? O que é esse negócio? Não, não, não. Eu não sei. Mas eu ouvi falar. Passou propaganda já desse negócio? Tá passando. Pra ficar melhor, é só se fosse o The Masked Singer com o BBB, né? Um combo desses dois aí é o... Porra, melhor programa grande. Você tem algum vínculo com a Globo, alguma coisa? Não. The Masked Singer é uma merda. Alguém tem que falar as verdades. Porra, não. Programa chato. Eu gosto, sabia? Eu acho legal, me prende muito. Mas pede de ser pra ela agora. Desculpa. Tá tudo bem. Você gosta da parte da música? Ou você fica, tipo... Eu gosto de tentar adivinhar. Ou você gostou do episódio que todo mundo ficou falando, nossa, quem será que é? Luciano Huck, sei lá quem. Loro José. Aí abriu a capacete e era o Loro José. Ai, eu não vi. Eu não sinto sempre. É o Loro Mané. Loro José já foi de arrasto. Porra, não gosto desse programa. Mas o que é esse negócio aí? Pode falar. Do Masked Singer. Não, vai ser um reality, tipo um BBB mesmo, assim. Eles vão ficar confinados. E aí as provas vão ser sobre música, sobre performance. Vai ter workshop dos maiores cantores. Eles estão fazendo uma propaganda legal. Pô, eu vou ficar feliz se for isso. Eu vou amar. Eu vou assistir super. Porque aí... Ah, é esse Estrela da Casa? É. Estrela da Casa? Estrela da Casa. Já tem um desse na Espanha, que chama Operação Triunfo. E aí compraram um modelo dessa. Nossa, Operação Triunfo. É horrível esse nome, né? Operação Triunfo, não. É tipo, Operação Triunfo. É que é espanhol, né? É que é espanhol, né? Operação Triunfo. Então, eu não sei. Eu acho que deve fazer mais sentido em espanhol. O nosso tá um pouquinho melhor, vai. É. Aí eles compraram esse modelo e aí vão fazer umas modificações. Pô, eu vou ficar feliz. Mas aí eu acho que vai ser engraçado de ver. Porque se o BBB já dá briga, imagina aí. Que vai ter sorte se tá na casa. Sim. Mas eu acho que tem uma outra coisa muito legal. Que se eles explorarem, vai ser, puxa, assim, brilhante. Vai ser um serviço bom pro Brasil, sabe? Que vai ser o quê? Colocar todo mundo pra fazer exercício de voz sem autotune. Ah, sim. Aí a gente vai ver quantas pessoas famosas não sabem cantar. Ah, porque vão em famosos. Entendi, entendi. Eu acho que não vai ser famoso ainda. É? Eu acho que não. Porque a primeira edição eles estão testando, sabe? Cara. Pelo que eu entendi, né? Vamos falar uma verdade aqui, gente. Meu Deus, meu Deus. Agora ele vai ser cancelado pelos trappers. Vamos lá. Trapper... Ih! Não foi a gente que falou. Trapper é outra parada. Não é nem isso, gente. Mas vamos lá. Quantas pessoas, participantes do The Voice, tem uma performance vocal muito melhor do que os próprios jurados. Cara, isso é. Mas é que é isso. Ser artista não é... Hoje não é mais só você cantar muito bem. Não é. Tipo, tem muitas outras coisas que você pode agregar com isso. Trabalhar a sua imagem bem é uma delas. E aí as pessoas que saem do The Voice, muitas são muito artistões, assim, de tipo... Nem postam coisa no Instagram, sabe? Tipo, não adianta. Low profile. Exato. Isso é muito importante hoje em dia. Então é difícil. É muito difícil. Isso é bem... Isso é uma questão até. Eu sempre converso com os meus amigos de tipo... Hoje em dia não é mais você ser só bom e cantar muito e ter músicas incríveis. Você precisa também ter um diferencial, sabe? Mas eu acho que sim. Qualquer lugar. Qualquer trabalho, né? No mercado de trabalho. Nossa, até de coisa que a gente nem imagina. Pô, restaurante. Exato. Você pega e fala, tipo, nossa, eu faço uma comida boa e meu restaurante tá vazio. Entendeu? Você faz um meia dúzia de story ali que viraliza, acabou. Você fica bem. Tipo, o que... TikTok que viraliza. Que dependência é essa, né? É muito louco. Isso é muito embaçado, né? Tipo, eu acho que de certa forma isso se assemelha na música, pro seu lado se assemelha pra gente também, no nosso canal, né? O suco só não estourou ainda porque falta vídeo vertical pra viralizar, né? Às vezes que viralizou... Já viralizou algumas vezes. Nossa, às vezes que viralizou, nossa, alavanca tudo, assim. Aí é complicado, né? É complicado ficar dependendo de rede social, mas... Então, mas é... Mas estamos lá, né? Todas as profissões dependem de rede social. É muito louco. Tipo, um dermatologista precisa ter uma página no Instagram pra postar Reels. Tipo, é muito louco. É. Mas assim, você sente que o seu caminho agora é com a Boa de Bebeira, né? Que é o single mais recente. Você sente que a sua aposta é procurar viralizar pra que no futuro você traga um elemento surpresa que é, tipo, toda a sua essência e menos mercadológico? Ou você acha que isso já é a sua essência? É, esse EP tem bastante coisa bem pessoal. Essa música, ela é a mais mercadológica. Ela é a mais... Como é pra dizer isso? Mas que tem esse potencial mesmo de viralizar, porque ela é dançante, porque dá pra você ouvir numa praia e tudo mais. O restante, ela tem muito mais de mim, sabe? Eu acho que nesse mesmo projeto eu consigo mostrar muito essas nuances. Por isso que ela veio antes de todas, no verão até, pra ter a ver, né? Com o que a gente tava lançando. E as próximas, elas vão ser trabalhadas nisso. Eu não queria, inclusive, claro, né? A gente sempre quer que, uh, essa música vai muito bem. Mas eu não queria que essa, tipo, fosse, uau, meu Deus, estourei com essa música. Porque eu só ia ter que fazer esse tipo de música, sabe? Não é. As próximas são um pouco diferentes também. Então eu acho que é um projeto completo. É. Porque, tipo assim, você quer que estoure, mas não quer tanto assim. Exato. É muito isso. É um pouco isso, né? Porque, assim, eu observando a música enquanto produto, né? Procurando olhar por esse lado, procurando compreender qual foi a sua visão de lançamento. Tava observando que, por exemplo, acho que antes dos 20 segundos, você já tem aquela brincadeira na letra em relação ao... Como é que é? Pimenta? Eu quero te dar, daí você fala... Meu telefone. É, aí você fala, pô, meu telefone. Então isso é uma coisa... Ah, eu acho que era a parte da pimenta, que também é legal. Também tem. Não é que é a parte da pimenta? É, eu vou ficar pronta com carinha te pedindo pimenta. Carinha te pedindo pimenta. Ah, você tá... Ah, tá. Eu não tinha sacada essa piada, mas foi uma boa. Tem piadinha. É, então, tem várias coisas. Mas eu gosto disso, porque, como eu falei, eu sempre trabalhei um pouco com humor também. Eu gosto de ter essas sacadas dentro das músicas. Quebra de expectativa. Exato, eu gosto. Mas é isso. Eu não queria que essa fosse o grande, a maior do projeto, porque nem é a minha favorita. Do projeto tem muito boas que vão entrar. Então, é isso. Mas é isso, entendeu? Tipo, é a mesma sensação que eu tenho, por exemplo, quando eu tenho que falar mal dos fãs de alguém, que eu não quero falar mal de ninguém. Essa é a grande realidade. Não quero. Não, fora das câmeras, você fala... Tadinho. Fora das câmeras mesmo, você fala muito mal de muita coisa. Sabe? Uma briga. Não, eu não concordo, não. Nossa, eu concordo, né, Bruno? No máximo do Oscar, assim. Mas aí o Oscar também. Mas... Esse é da injustiça. Tá, tá, vamos lá. Esse foi o Oscar mesmo injusto que eu achei. Rápido, o Isaías. Só pra não perder o raciocínio aqui, meu amigo. Tentando me esforçar. Tentando me esforçar. O Oscar 2024. Eu não quero falar mal de ninguém. Eu quero fazer dar certo sendo eu mesmo. O Penheimer. Eu quero fazer dar certo, tipo, fazendo o que a gente gosta sem ter que se preocupar em viralizar. Sim. Sem ter que se esforçar. É, então, isso é um grande paradoxo também. Porque, ao mesmo tempo que a gente sabe que precisa, a gente não quer. A gente precisa. A gente não quer. A gente precisa. E é isso. É, tem que provocar. Isso te atrapalha? Isso te atrapalha, tipo assim, o processo de criação, principalmente? Não, o processo de criação, não. Mas é mais no processo de... Da divulgação mesmo. Porque é meio cansativo, sabe? Você sempre tem que postar e tudo mais. Claro que é o seu produto. Se você não divulgar, quem vai, sabe? Mas é isso. Meio que você fica ali nesse looping de, tipo, nossa, já queria estar fazendo outras coisas, mostrando outras coisas. Mas se eu não trabalhar o que eu me esforcei tanto pra fazer, também não vai ter retorno, sabe? Mas que saco. Ser um artista independente tem muito disso, sabe? Tipo, às vezes eu penso, nossa, se eu tivesse uma gravadora, eles já estariam ali colocando várias páginas pra postar, sabe? Colocando em várias playlists e não sei o quê. Então tem muito disso. Só que pra você chegar numa gravadora, você tem que explorar com o artista independente. Então é complicado. E será que é bom estar dentro de uma gravadora? Você tem amigas ou amigos que devem estar pela Universal, coisa e tal? Sim. E você ouve essas conversas, esses feedbacks, como você sente? Eu acho que, pelo que eu já ouvi, só não é bom estar numa gravadora se você já é muito grande e você fica maior do que esse projeto, sabe? Por exemplo, eu sei que o Matuê tem a própria produtora, né? 30 pra 1. É. E aí, tipo, porque, querendo ou não, a gravadora, ela vai investir muito em você. Então quando você não tem dinheiro ainda, não tá super estourado e tudo mais, faz sentido você ter alguém que vai investir, vai te colocar em programa, vai te colocar nas páginas, vai colocar o seu nome na boca das pessoas. Faz total sentido. Só que quando você vira muito grande, às vezes você fica maior do que esse projeto da gravadora, sabe? Tipo, você acaba perdendo um pouco de dinheiro até pra isso, porque eles pegam dinheiro. Claro, investiram em você quando você era ninguém, quando você vira alguém, você vai só sair. Então, tipo, por isso que tem essas várias brigas com gravadoras, que a pessoa quer sair, porque ela já tá num lugar muito grande, mas aí a gravadora tem um contrato. E aí é aquela briga toda. Mas eu sei que hoje em dia muitas coisas estão encaminhadas pra ter uma coisa mais independente, até mais, tipo, funk, tem muito disso. Eu sei que, por exemplo, o pessoal, acho que o MC Daniel é de uma produtora independente, que não é de uma gravadora, ele é enorme, ele tá na Globo, sabe? É 18 milhões menos. O quê? 18 milhões, acho que a gente, nem a Taylor Swift, né? O quê? 18 milhões. Não, não, de seguidores que ele tá, não, acho que é menos de 18. Não, ele tem... A Taylor Swift tem mais. Como assim, né, a Taylor Swift? A Taylor Swift tem mais. A Taylor tem... Ah, é? Não, de ouvintes o MC Daniel tem 11 milhões, o Vion tem. Ah, se Vion tem, eu interesse. E a Taylor tem mais de 100 milhões, eu acho. Ah, eu tô viajando em total. Não sei de números. 17.6. Tá, 17.6 seguidores. Mas é muito louco. E é isso, tipo... 17.6 seguidores. Foi quase... Ele falou 17.6 seguidores. 17.6 seguidores e meio, né? 182 milhões, a Taylor. Não, 17.6 seguidores e meio era... Aleijado. Olha, olha. Cara. Brincos, brincos. 17.6 seguidores e meio é o suco que tem, né? Opa, amigos. É... Demi se Daniel, coisa e tal. Bom, conclui seu raciocínio. Não, é isso. E aí, é... Mas o que eu acho também que gravadora ajuda muito artistas muito grandes é a fazer contato com pessoas de fora do Brasil se você quer internacionalizar a sua música. Então, né? O caminho que a Anitta fez é surreal. Ela começou aqui pela América Latina e tá indo e expandindo cada vez mais. Mas com a ajuda de gravadora também, que faz, tipo, ah, vamos fazer um feat. Você com o fulano que tá estourado na Argentina, daí com esse feat, tipo, o seu nome já vai ali na Argentina, sabe? E o da pessoa também. Então, a gravadora ajuda muito isso. Por isso que eu acho também... Ela é da Universal, né? A Anitta. A Anitta era da Warner e agora tá na Universal. Isso. Mas por isso que eu acho que, por exemplo, o Matuê, se ele fosse de uma grande gravadora, ele estaria muito estourado lá fora. Eu acho. Mas talvez não seja o que ele quer. Ele fez um feat green com... Ele fez, é. Conexões de Máfia? Isso. Mas eu acho que, tipo assim, nossa, ele estaria muito mais, tipo, cantando com a chela, assim, eu acho. Ele tem esse potencial. Ele tem. E público. Não, eu tô achando muito massa o show da... Até do Teto, que teve recentemente em algum festival. No Detão? Não sei. Acho que não. Porque esse aí foi o da 30, né? O do Detão. Foi dos três. Foi o Will, o Teto e o Matuê, não é? Mas acho que eles fizeram shows separados. Porque eu lembro de ver o do Matuê, lá no Detão. É, porque recentemente teve o do Teto com banda. Mano, com uma produção zica, cara. Eu acho que os... Eu não... Que nem a gente tava... Vocês estavam brincando, né? Cantor de trap, coisa da autotune, não sabia cantar. Mas assim, mano, pra mim, quando o trap nacional vai pro palco com banda, eles... Eu não tô nem aí pro autotune. Exato. Eu não quero saber. Tipo, fica muito bom, cara. Mas é o que eu falei, não precisa você ser o melhor cantor hoje em dia. Se você... Ok, admito, né? Eu sou o melhor cantor do Brasil. Mas o meu show é o melhor que você vai ver. Pronto. Pronto. Não é isso. Você melhorou a experiência. Exato. E mais, você não tá sendo genérico. Exato. Porque, cara, você botar um autotune, com todo respeito, e cantar sobre os mesmos temas e fazer um clipe dos mesmos jeitos, você vai ser só mais um. É, mas isso em todos os estilos, né? A gente pode falar isso. Mas eu gosto muito dos clipes também deles três, né? Do Teto, do Will e do Matuê. Eu nunca ouvi esse tal de Teto. Nunca ouvi. Tem uma gloca esperando por mim. M4 gritando no meu nome, não? Nunca ouvi. Mas o Frank Sinatra tá em dia. Opa! Quase todos os álbuns zerados. Tamo. Entendeu? E esse homem lançou muito o álbum. Eu também. Ah, não. Tem que gostar de tudo. O que é isso? Tem que gostar muito forte. Tem que ouvir. Tem que ouvir. Selecionar o que você acha bom. Isso, isso. Olha só. Ouça o Macartney 2. Você não vai gostar. Mas... Ninguém vai gostar. Mas você vai ter uma experiência ali. Você vai saber o que você não gosta. Paul Macartney, o disco 2, né? É. Mas... Fui ver o Paul Macartney ao vivo. E foi... E o véu tá só os pedaços. Tá caindo os pedaços. Mas foi lindo. Foi lindo. Choveu pra caralho. Foi lindo. Foi lindo. Experiência. E queria te perguntar. A gente tá falando muito de carreira, de música, né? E... Sobre estudos, né? E, assim... O que você faz no seu dia a dia que não tem nada a ver? Com a música. É, com nada a ver. Nada a ver. Então, nada a ver é muito forte. Ah, tá. Ok. Achei que você tava perguntando o que eu trabalho. É, porque ela falou que ela tinha um outro trabalho. Não, não. Momento sem trabalho. Esquece o trabalho. Olha lá. O brasileiro é foda. Esquece o trabalho. Desculpa, sou de Capricórnio. É que, tipo, viciado em trabalho, entendeu? Você também é? Eu acho que sim, se pá. É que mês? Dezembro. Final de dezembro. Sou de maio. Acho que sim. Então, acho que não tem nada a ver. Maio, que dia de maio? Dezoito. Sou touro. Tá, touro. É que eu não sei o resto. Eu nem sei o que você quer dizer. É, eu não sei. Eu só sei o meu. O que significa. Ah, tá o suficiente. Não, mas assim, coisa que não tem nada a ver com o trabalho. Tá, o que você quer saber? O que você gosta de comer? Eu gosto de comer, de tudo. Mas a minha comida favorita é a comida japonesa. Amo comer. Um bom temaki? Você não gosta? Eu sou vegetariano. Mas nem vegetariano. É, tem... Eu já vi de cogumelo, assim. É bom. Chimeji. O que foi? Né, que você mandou a top pergunta proibida dos podcasts genéricos. O quê? O que você gosta de comer? É, é tipo assim. Você vai no podcast e os caras, quando eles ficam sem assunto, eles falam assim. É, qual que é a sua comida favorita? E qual que é a sua cor favorita? Não, cor. Já vai entrando pra eles ficar. Cor eu não quero saber. Cor eu não quero saber. Mas é que eu quero conversar de... É, eu queria dar o tônico. Ficou chato. Ficou chato pra caralho, né? Ficou chato. Olha, aí você pegou... Foi mal, cara. Ó. Tô brincando. Tadinha. Mas assim, não, eu quero perguntar de coisa que ninguém sabe. Tá bom. Ela não tá lá, ela não abre o Instagram dela e posta a foto de um temaki. Cara, posto. Sempre que possível. Você não tá acompanhando, cara. Não, 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 não. Aí você tá se entreiando. Sempre que possível. No feed, eu vasculhei e não achei uma. No feed não, no story. No story. Isso saiu bem, foi legal. Olha aí, ele tá me avaliando. Parece que eu tô numa entrevista de emprego, né? Não sei fazer pergunta. Não estudo convidado. Tá foda. Faça como o Pablo Marçal. Você entrevista que é um entrevistador da... Exatamente. Aí ela vira e fala, não, não. Qual que é a sua comida favorita? Qual que é a sua comida favorita? Eu acho que... Eu acho que... Tá. Tá bem explícito. Uma feijoadinha vegetariana. O Guiz me adora, mano. É muito bom. É pizza ou feijoada? Oi, pizza? Quem falou de pizza? Sua blusa. Ah, não. Isso aqui é só... Isso aqui é trabalho. Ah, tá. Filmeu. Como a gente não tá falando de trabalho, né? Como a gente não tá falando de trabalho, a gente tá falando de comida. E se você quiser uma comida muito boa, um doce muito bom, você vai entrar no QR Code da bananinha e vai pedir os doces com o cupom, tá? De venda de suco pra 15% do suco. O link veio. Oi? O link que você fez agora. Não, isso aí veio naturalmente. Eu não arquitetei nada. É um dom também, ele é bom. É um homem marketing. Ela falou uma coisa que eu não ouvi há muito tempo. Eu sou bom. Tadinho. Ai, é muito bom. É muito bom inflar em seu ego. É muito bom ser bom. É muito bom ser bom. Nossa, fazia tempo que a gente não falava disso aqui, né, Guilherme? Sobre minhas qualidades em ser bom em tudo. Acho que é muito legal esse tipo de coisa. Mas, enfim, tudo bem. Vai, pergunta o que você quer perguntar. Eu já percebi... Não, pergunta. Não, você falou que você é de Capricornio, que você... Que trabalha, assim. Você tem esse negócio, tipo, ah, pegou, ficou um tempinho sem fazer nada, você já fica... Não consigo. É? Não consigo. Eu tava me coçando hoje de manhã por causa disso. Peguei e falei, nossa, não tenho nada pra fazer. Tipo, não tenho nenhuma obrigação. E aí? Como é que faz? Comecei a cogitar voltar pra faculdade. Que perigo. Olha isso, olha isso. Perigo. Nossa, era um pesadelo. Não, perigo. Cabeça vazia, já sabe. Nossa, cabeça vazia, comecei a pensar. Nossa, mas e sim? Daqui a pouco eu tô pensando... Fazer uma pós. É, eu vou... Se eu vou... Pós, não. Tenho que terminar a faculdade. Então, comecei a ver... Aí, daqui a pouco, vem a ideia. Ah, e se eu comprar uma Suzuki? Sabe? Comprar uma Suzuki. Uma moto. Pensamentos intrusivos. Uma meia outra. Pensamentos intrusivos. Não, uma... Sua meia tá condizente, né, Guilherme? Eu penso em tudo, né, cara? É. E todos os mini detalhes, micro detalhes, eu tô pensando. Menos que quando envolve números, ele passa, assim, né? Eu não sou boa de números. Não é boa com números. Mas vamos lá, você deixou eu perguntar? Ah, tá bom, vai, pergunta. Não é totalmente uma pergunta, mas... Eu vou pensar numa coisa muito foda pra perguntar e você vai falar, nossa, Isaías. Nossa, você mandou bem, você me surpreendeu. Você vai ver, você vai ver. Você é bom mesmo. Pode mandar, pode mandar. E você vai falar, até o final do programa... Deixa eu falar devagar. Até o final do programa, o Guilherme vai falar, Isaías, você é bom. Tá. Vamos lá. Bom, a gente tava falando a respeito de conseguir o respeito internacional, o caminho que a Anitta fez, através de gravadores, de coisa e tal, o Sumatuê. E, assim, eu percebo que isso tem acontecido de uma maneira diferente com a nova MPB, por exemplo. Sim. Se você pega o Bala Desejo, se você pega o Rubens, se você pega o Tim Bernardes, por exemplo. A própria Ana Vitória também. Ana Vitória. São exemplos de artistas que não são tão antigos, né, são a nova MPB, e que estão conseguindo fazer turnês ou shows internacionais, ir pra Europa, ir pra, sei lá, shows rodando Portugal, coisa e tal. Eles estão conseguindo fazer esses eventos sem ter esses feats. O que você acha que tá acontecendo? A música popular brasileira tá sendo muito valorizada lá fora? Eu acho que, faz tempo que ela é, eu acho que a bossa nova é muito grande lá fora, muito maior do que a gente imagina ainda, sabe? As pessoas lá de fora, elas sabem que bossa nova é um ritmo brasileiro, elas sabem disso, sabe? O samba também, mas um pouco mais da MPB, que vem de uma coisa um pouco mais sofisticada e não um samba, um pagode, que a gente ouve mais aqui. E também, eu acho que fazer show na Europa não significa que a sua carreira é internacional. Eu acho que tem muito brasileiro que mora na Europa também, em qualquer lugar do mundo. E a maioria desses shows que eles fazem também são pra brasileiros, sabe? Lá fora do país. Portugal não. Portugal, eles realmente consomem muito. O Brasil é surreal, eu tava vendo esses dias. E eles consomem mais coisas brasileiras do que de Portugal mesmo, assim. Mais música, novela, filme, tudo que a gente faz eles consomem. Então isso é muito louco. Realmente os portugueses veem as nossas coisas. Tanto é que, não sei se vocês viram, uma época que eles veem muitos youtubers brasileiros. E eles tavam pegando sotaque, as crianças pegando sotaque brasileiro e perdendo sotaque português. E os pais, tipo, revoltados, porque eles tavam assistindo muito o Lucas Neto e o Whindersson. E, tipo, pegando sotaque brasileiro e perdendo de Portugal. Isso é muito maluco. Não, se parar pra pensar, né? Quem foi mesmo quem colonizou o Brasil? Fala aí. Solta essa informação. Os portugueses. Então, os portugueses, exatamente. Eles colonizaram... Para ação histórica. Não, eu queria confirmar quem foi o nome responsável mesmo. Os portugueses. Que agora fugiu. Os portugueses. Mas, bom, tá bom. Os caras vieram aqui, fizeram o que fizeram com a nossa cultura. E olha só, o Lucas Neto tá ajudando a gente a recuperar... Veio! Reparação histórica. Nossa, caralho. Valeu, Lucas Neto. É maluquice. Não só reparar, como engolir Portugal e transformar no Brasil 2. Mas é... Por exemplo, o Big Brother da Juliette foi um estouro em Portugal. Eles amam a Juliette. A Juliette tá, tipo, um top 3 das músicas mais ouvidas de Portugal. Então tá acontecendo mesmo que lá, né? Porque lá eles não gostam das coisas deles. Gostam das nossas. Ah, tem um pouco disso. É que eles não produzem muitas coisas deles também. O que é a música de Portugal? Tipo, são as músicas mais antigas, sabe? Não é que o Brasil tem muita coisa. Muita coisa. Tem funk, tem samba, tem pagode, tem sertanejo, tem rock, tem tudo. Tem tudo. Tem muita coisa. E falando em muitas coisas, e coisas internacionais, e Brasil, e coisas e tal. Olha só. Em que momento estamos aqui? Eu não sei se você está acompanhando os mais novos rumores a respeito de um brasileiro músico sendo exportado para o exterior. Mas sim, a gente já teve alguns casos, né? Tipo, sei lá, o Matheus Assato, que é o guitarrista da Jessie J, que também é do Bruno Mars, e coisa e tal. Gravou agora com o Mike Chinoda, do Linkin Park. Mas agora, o Sepultura, que é a maior banda internacional, quer dizer, nacional, que é mais conhecida no mundo... Acabou essa porra. Então, eles anunciaram o fim da banda, né? É, eles vão parar. E aí, turnê de 40 anos de estrada. Caraca, 40 anos. Então, eles anunciaram isso e... Só que aí, logo que eles anunciaram, o Eloy Casagrande, que é o Batera, que é novinho. Tipo, é um dos melhores bateras do mundo, BR. Sim. O moleque é Zika. Quando ele tinha 14 anos, ele ganhou o prêmio internacional de bateria. Tá. Tipo, ele é realmente... O Zika, ele dá aula para o Lucas em utilismo, por exemplo. Então, o Eloy, ele anunciou que está saindo o Sepultura para focar em projetos... Projetos. Projetos externos. Projetos. Não, ele não disse nada. Ele só falou projetos. No Brasil que não é. Essa é a desculpa. Só que olha só o que aconteceu. Aí, o Sepultura foi lá e pegou o Batera do Suicide Tendencies, que é uma banda de hardcore e demais. Beleza. Enquanto isso, lá fora tem o Sleep Knot. Uma banda gigantesca que vem para cá direto, Rock in Rio. Sim. Pesadíssima. E eles também expulsaram o Batera deles. Coincidentemente. Demitiram o Batera deles. E olha, quais são os rumores da internet? Eloy Casagrande vai tocar na Batera do Sleep Knot. Vamos exportar um brasileiro. Cara, isso é mais emocionante. Eu estou mais empolgado com isso do que se fosse lá, ah, um jogador brasileiro vai jogar no Barcelona. O que acontece todo dia? Não estou nem aí. Vou ser sincero. Mas, cara, o nosso Batera BR, com o nosso groove, o nosso tempero brasileiro, de ritmos brasileiros, tocando numa banda de dimensões internacionais, para mim, é que assim, a gente, às vezes, tem uma síndrome de bisalata, né? Completamente. Porque ele já estava tocando numa banda grande aqui. Mas não era. Mas não é a validação internacional. Você está me deixando confuso. Você está falando um monte de coisa, mas você não falou se, para você, isso é, pô, legal, muito foda. Mano, isso é incrível. Ah, tá. Isso é isso. Ah, tá, porque você poderia também estar falando, pô, estou com ciúme danado. Nada, não quero tocar no Sleep Knot. Não quero tocar. Não, não estou falando de você, cara. Não, ciúme, tipo, você queria que ele continuasse no Brasil. É, continuasse no Brasil. Não, cara, eu acho que ele tem que ir mesmo, porque o Sepultura vai acabar e ele vai continuar, porque ele é novo. Ele é novo. Ele está com quantos anos agora? Trinta e poucos. Ele é uma máquina, cara. O corpo dele é uma máquina, sem noção. Ele é tipo o using bolt da bateria. Muito bom. O cara tem que ser um atleta para sustentar, tipo, horas tocando em alta intensidade, sem morrer. Trinta e poucos no mundo da música, então, uma idade ok. Cara, tem gente que começa. É que no futebol já acabou, né? É, acabou. Futebol, trinta e poucos. Quem liga para futebol? Está na cova. Quem liga para futebol hoje em dia? Eu acho que a arte, nesse aspecto, ela é um pouco melhor. Não se você for uma mulher diva pop. Aí, trinta anos você já é velha. Mas, se você for um cantor, um músico, um ator também. Tem atores que tem noventa anos, sabe? Opa. É isso aí, gente. É, o que você vai soltar? Aquela lá. Aquela que você está guardando. Olha, vamos lá. Eu tenho duas. Eu tenho duas perguntas muito boas. Ah, vai lá. Vamos lá. Cenário hipotético da sua carreira. Ok. Está aí. Contou para a gente. Contou para a gente como é que você vai seguir esse ano, né? E, assim, os planos, assim, dando tudo certo, né? A tendência é você seguir, aumentar, né? Aí, num cenário em que tudo, tudo dá certo. Tudo que você fez, deu certo. Imagina você lá na frente. Daqui, vamos lá. Oito anos. Você combatou seus trinta. E aí, você já conseguiu fazer tudo o que você queria fazer. E o suco ficou pequeno na sua memória. O suco ficou lá que traia. Não, o suco também está muito grande. O maior podcast do Baralhinho. Sim, na chupa, pode, pai. E inteligência. Não, inteligência não precisa chupar nada que eu vi. Ela já, daqui a pouco, vai... Você está falando, cara. E aí, tá. E aí, nesse cenário. O que você faz daqui para frente? Com trinta anos, tudo resolvido. Nossa, eu não sei porque o que é tudo resolvido, sabe? Eu gosto de pensar na minha carreira em dois anos, sabe? Tipo, eu sei que esse ano eu quero fazer esse EP. E o ano que vem eu tenho outros projetos. Eu sei o que eu quero lançar. Eu sei o que eu quero atingir. Eu sei a minha meta. Se essa minha meta for atingida, se eu ultrapassar, enfim, vai ser incrível. Então, eu acho que a partir daí eu vou entender os meus caminhos a seguir. Mas com trinta anos, cara, eu quero já ter conseguido bastante coisa no Brasil. Talvez, quem sabe, consiga internacionalizar alguma coisa. Mas eu não faço a mínima ideia com trinta anos mesmo. Essa é a minha resposta, eu não faço a mínima ideia. E que bom, eu acho que isso é bom. Porque se eu ficasse pensando nisso... Ó, ó, vamos lá. Ó, raciocínio. Se eu ficasse pensando no que eu vou fazer daqui a oito anos, eu não conseguiria pensar no que eu vou fazer esse ano o tempo inteiro. E na minha cabeça só tá o que eu vou fazer até dezembro. Quando acabar dezembro, eu vou ver o que eu vou fazer no ano que vem. Eu sou muito assim, sabe? Tipo, eu não gosto de adiar a minha expectativa e a minha ansiedade. Porque eu sou um pouco ansiosa já. Se eu ficar pensando no que eu vou fazer com trinta... Deu, acabou minha carreira aqui agora. Eu vou ficar com trinta, não vou ter conseguido nada. Eu não vou conseguir fazer nada. Ou então eu vou conseguir fazer tudo. E aí eu vou precisar parar. E aí eu não vou fazer mais nada. Eu já atingi o teto. E eu não acho que a vida seja assim, sabe? Pô, a Madonna tem sessenta anos que tá fazendo turnê até hoje. Então, eu não sei. Eu acho que eu gosto de ver o que vai acontecer. E a partir daí, reestruturar o resto, sabe? Um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Eu sou bem assim. Entendi. E outro cenário. A música acabou. Não existe mais música do mundo. É o fim dos tempos. Ninguém dança. Não tem bailinho. Não tem... Reginaldo Rossi. Não tem Reginaldo Rossi. Não tem prêmio de melhor trilha sonora no cinema. Porque não existe. Não existe mais áudio. É só visual. Não tem mais áudio visual. Ah, tá. Voltamos pro... Acabou. Pro vídeo do trem lá. Acabou. Irmão Lumière. Voltaram a vida no cinema. Fizeram o vídeo do Metro CPTM chegando. Sim. Tô saindo. Tá, ó. Posso melhorar essa pergunta. Uau. Não acabou. Mas a inteligência artificial tomou conta de tudo. E ninguém compõe mais nada. Ninguém cria nada. Porque as pessoas só ouvem o que os robôs fazem. Não existe... Não existe tipo assim. Você não pode falar. Ah, estou fazendo música. Não, não. Não existe. Não. Nem compondo. Nem nada. Assim. Você não produz. Nem nada. Você pega e fala. Eu tive uma ideia. A inteligência artificial cria uma música... Cria... Não. Cria uma carreira musical. Sobre isso e aquilo. Com álbuns assim. A inteligência artificial se vira. O que você acha? O que você faria? É só com música. A inteligência artificial dominou a música. O resto está liberado. Ah, eu ia ser atrista. Eu já sou atrista. É só fazer musical, né? Não, mas aí... Não, não pode. Não pode. Aí eu... Eu estou burlando na regra. Estou burlando. Quem faz as músicas do musical é a inteligência artificial. Sim, mas quem canta? A inteligência, cara. Não precisa quem canta. É qual robô canta. Não, mas foi proibido, então, cantar. Não pode. Na sua ditadura. Não pode. Na minha, não. Da Iá. Da Iá. Não fui eu. Do Ultron. Não, o Ultron faria um musical. Ele é danadinho. Sabe? Não. E aí? Faria atriz mesmo. Iria... Mas assim, você não poderia... Não ia falar nada, praticamente. Poderia até falar. Falar, sim. Mas não pode cantar, assim... O áudio... Você não pode nem cantar lá. Você não pode ser feliz. Ah, eu acho que eu ia ser um pouco da revolução ali. Porque ia ter uma galerinha revolucionária. Iam ter os rebeldes. Iam ter, iam ter. Né? E aí você ia bater com pau de vassoura nos robôs. Tipo, esse tipo de coisa? Acho que sim. Você ia estar de... Você ia estar de colado, Guiz. Porque você, ultimamente, parece que vem aceitando a inteligência artificial. Não. Eu acho que, por enquanto, dá pra usar ela a nosso favor. Vamos ver até onde isso vai. Mas... Eu não acho bom, né? Eu sou contra. Então, eu não acho bom. Já falei mil vezes aqui. Não quero que exista inteligência artificial. Parem enquanto é tempo. Não quero e não... Eu sou conservador nesse sentido. Não quero. Sim. Chega. Mas não tenho o que fazer, né? E antes fosse só que a música é proibida. Tipo, por conta da inteligência artificial. Eu acho que vai ser um bagulho muito pesado. O que vai ter de pornografia infantil feita por inteligência artificial e pessoas, tipo, cometendo crimes que não cometeram, sendo presas injustamente e vídeos dos, sei lá, dos presidentes falando coisas que eles nunca falaram e matando alguém. Você não vai saber o que é real ou não? Eu acho que isso vai ser muito piado. Eu avisei. Mas vai ser mó loucura, hein? E eu tô avisando aqui também. Vai ser, mano, vivendo... Ela tá me copiando. Vivendo o maior Black Mirror possível, né? A gente vai estar ali e aí você não sabe o que é real. Exato. Vai ser doideira. Pensando na música, mesmo que aconteça do jeito que ele falou, tipo, ah, faça, planeje uma obra assim. Aí é um disco inteiro pronto que a inteligência artificial fez. E a primeira música vai ser sobre isso e vai ter esse direcionamento, como você faz uma receita de bolo, né? No chat de EPT. Tipo, ah, você digita as coisas, as características e ele tem que gerar. Então, do mesmo jeito, se fosse música, ainda ganha mais quem tem as melhores ideias. Os conceitos mais legais que são mais subversivos. Pode ser, mas como que você compete, né? Com um robô que pode fazer 30 milhões em um dia? É, porque... Mais um riso. Calma aí. Isso de outro lado se torna mais democrático. Porque se uma pessoa que tem menos condição financeira, tem o mesmo acesso, a mesma ferramenta, só usando o Google, que uma pessoa que, pô, tem a grana da Universal... Mas você acha que vai ser pra sempre democrático? Vai ganhar as ideias... Calma lá, as ideias vão ganhar. A ideia do cara que tem... Que ideia, cara? Você fala pro robô, faz uma. Aí você não gostou, faz outra. Você não vai ser uma ideia contra a outra. Vai ser, tipo assim, ah, eu tive uma ideia e não gosto de usar a inteligência artificial. Vai ser uma ideia contra trilhões de ideias que você fala pro robô fazer. Sim, mas se a sua for a mais forte no Spotify do que a outra... Não vai ser, não vai ser. Então, mas eu acho que isso é muito difícil. Muito difícil. Porque se é a inteligência artificial, eles que vão dominar o algoritmo. A sua música nem vai aparecer em lugar nenhum. E se você lançar a sua música antes dela bombar, a inteligência artificial já pegou ela, já colocou no banco de dados e já deu pro... Isso é uma coisa que é muito louca, cara. Que é, tipo assim, quanto mais rico você é, mais rico você fica. Tá ligado? Sim. E isso é um bagulho muito... Não sei, porque... Nojento, né. O dinheiro não tá nesse bolsinho aqui. Ainda. Mas uma vez que você fura essa bolha e se torna o rico, aí você para de sofrer tanto. Sim. Porque, meu, é um negócio que é muito chato, né? Tipo assim... Ser pobre? Não entendi. Também, claro. Mas, tipo, o que eu tô dizendo é... Olha esse negócio, tipo... Pô, sempre quem tem mais vai ficar com mais, tá ligado? Parece que a regra é essa do jogo. Até que o menor venha e furia bolha. É, mas... É, não sei. É muito delicado isso. E é muito difícil isso também. Eu acho que nesse cenário seria quase impossível. Porque, mais uma coisa que estão fazendo já que eu acho que é bom, eles estão começando a regulamentar as coisas. O Grammy não aceita nenhuma obra que tenha sido feita ou colocada em algo por inteligência artificial. Nem foto, nada. Now and then, pode chorar. É, então. O que mais? As gravadoras também não estão mais aceitando. A Universal agora tirou todas as músicas do TikTok, vocês viram? Tipo, todo o catálogo, porque o TikTok não tava pagando o suficiente. Então, tipo assim, eles estão, sabe, brigando. E os artistas ficam felizes com isso? Então, não sei, porque... O cara é divulgação, né, Terino? Então, é muita divulgação. Só que, não sei até que ponto também os artistas sentem muita diferença no bolso com o que o TikTok paga ou não pra Universal. Acho que é mais uma coisa da gravadora. Só que tá rolando já essa discussão lá dentro pra voltarem as músicas. Porque, gente, eles têm música da Ariana Grande, da Taylor Swift, do The Weeknd, do Jão. Tipo, são pessoas enormes no Brasil e no mundo. Então, perde muito o TikTok, né? A regra do jogo tá mudando, né? Tá mudando. Não sei. Eu acho que assim, tipo, ah, daqui a oito anos. Então, não tem ninguém. Às vezes, no seu plano, você tá pensando nessa realidade de agora, mas aí você vai ver. Exato. E aí, né? Como é que faz? Exato. Se uma pessoa de oito anos atrás pensasse hoje, já não seria igual do que ela pensou. Mas, por exemplo, será que não é um assunto maneiro pra mais artistas começarem a fazer músicas já em protesto? Porque, tipo assim, o que eu percebo? O Chico Buarque contra as máquinas. Claro, o Chico Buarque do chat de EPT. Chico Buarque versus chat de EPT 5. Mano, o cara era zica. Mas, assim, é zica, né? Ele tá vivo. Ele tá. Mas, assim, mas o que eu quero dizer é, tipo, pô, a gente já tá nesse momento. Todos os artistas estão sofrendo com a mesma situação, com o mesmo cenário. Correto? Uns menos, outros mais. Mas é o cenário mesmo e é chato pra todo mundo. Pô, cara, a gente podia ter mais músicas apontando o problema do sistema nesse momento. Mais do que música dançante. É, eu, então, não sei. Porque também, como que você faz uma música que ninguém vai ouvir, sabe? Tem muito isso, tipo, você tem que achar o equilíbrio do que as pessoas vão ouvir, do que você vai falar, como você vai falar isso ao mesmo tempo que seja atrativo. Porque, é isso, hoje em dia, não é como há 10 anos, há 20, 30 anos, que você queria ouvir uma música, você ia atrás do artista, ouvir o álbum inteiro dele, porque você sabia que lá você acharia uma música que você quer ouvir. Hoje em dia, você abre o seu TikTok, você coloca no primeiro vídeo, tem uma música que você pode ouvir, aquilo que vai, sabe, colocar outra música pra você ver, é um algoritmo bizarro, assim, não tem tempo de você pensar em, tipo, filtrar isso também, se você tá tão imerso nisso. E todo mundo tá imerso nisso, é muito surreal. Então, tipo, quando você fala, por que as pessoas não fazem tantas músicas sobre mensagem, e mais fazem de dançar e tal, porque é o que vende, sabe, no final das contas, todo mundo quer a grana, quer fazer o sucesso e tudo mais, tipo, não quer ser o artista underground que faz esse tipo de música, que fala tudo muito sério. Felizmente ou infelizmente. É, de certa forma, o que a Manu Gavaz fez lá com aquele vídeo, lembra? Sim, furou super a bolha. Um excelente vídeo. Muito. Em que, de certa forma, ela critica o sistema, Mas também faz parte dele. Mas ela também vende. É isso? Tipo, assim, o que muita gente pensou é que ela tava só criticando o sistema e acabou por aí. Ah, nunca é, nunca é. Não é, cara. Mas, assim, é isso, né, tipo, ela tá... Olha isso, ela percebeu que o que faria ela ganhar mais seria cutucar, né? Tipo, ah, ir na onda do pessoal que não tá produzindo, né? Ao mesmo tempo é isso, tipo, você mostra que você sabe que aquilo não faz sentido, que tá errado. Mas não tem pra onde você ir. Daí a galera, ah, então para de ser cantora, vira uma CLT aí. Tipo, não, eu não quero, eu quero continuar só no cantor, entendeu? Então é, tipo, bem complicado. Então, se os artistas se unissem a fim de mudar a máquina, Independente do público, esquece que o público vai gostar ou não vai gostar. Porque, cara, a gente virou escravo do que o povo quer. Sim. Do que a massa quer. Sim. Então, tipo, assim, se todos os artistas decidissem falar o que querem falar, Se, sei lá, o Matuê fizesse uma música pra isso, Se a Anitta fizesse uma música pra isso, Mano, não importa o que eles querem ouvir ou não, Eles vão ouvir o que precisa ser ouvido. Sim. Mas é isso, eu acho que é... Todo artista, no final das contas, tá muito afogado no próprio ego E nas suas próprias carreiras e decisões, planejamentos, sabe? Eu acho muito difícil, tipo, vamos nos unir pra isso. Acho que só se é uma coisa acontecesse, tipo, uma ditadura. We are the world. É, tipo, se acontecesse realmente uma coisa muito punk aí, falariam disso. Na pandemia, a galera falou muito sobre coisas sociais. Então, eu acho muito difícil. Muito difícil. E até, por exemplo, se a gente for parar pra pensar em, sei lá, racionais. Eles cantavam muitas coisas, denunciando o sistema o tempo inteiro e, tipo, falando sobre tudo que acontecia. Só que, ao mesmo tempo, eles também faziam parte disso, porque eles também eram cantores que levaram a voz do povo pra muitos lugares. Foi, tipo, foda o que eles fizeram. Só que isso, eles também fazem parte disso. Daí, quando eles começaram aí nos programas de TV, a galera caiu matando. Então, nem quando você tá nisso, tá inserido em levantar uma pauta, eu acho que essas pautas, elas também te aprisionam um pouco. Porque, ao mesmo tempo, você não pode desfrutar de nada. Você vira a sua própria bandeira. Isso é muito louco. Quem quer ser a própria bandeira? Sabe? Bom, mas eu acho que nesse ponto que você tá trazendo, de racionais, por exemplo, eu não acredito que, em algum momento, depois que eles estouraram, de certa forma, eles se venderam no sentido... Eu também não, mas eles sofreram muito, muita gente falou. Muita gente falou. Ah, mas, cara, tipo assim, você falou deles irem na televisão? Sim. Porque, meu, eles nunca quase deram entrevista na televisão. Então, mas aí eles foram lá na premiação, até no documentário, você viu? Sim, sim, acho. Muito bom. Muito massa. Que eles vão lá naquela premiação e tudo mais. MTV? Galera, é, e tipo, eles ainda falam um monte, só que a galera, tipo, já começou a meter o pau. Claro que era outro tempo, tipo, só existia TV pra vocês comunicar. Também era um lugar muito grande pra eles falarem o que eles queriam falar e serem ouvidos. Mas, muita gente falou muito. E aí, depois, né, que o Mano Brown saiu, uma época teve uma carreira solo e tudo mais, a galera mete o pau. Mete o pau. É muito surreal. Ele cantou de amor, né? Exato. Só que aí, pronto, você só pode cantar sobre a mesma coisa o resto da vida. O Fábio Braza tava falando disso, né? Mas, é interessante o caminho que o Racionais fez de carreira, porque o que que eles fizeram basicamente foi assim. Tá, quem que é a maior autoridade de mídia no país? É a Globo? Então, a gente nunca vai dar entrevista pra eles. Sim. Esse foi o posicionamento. Sim. Propositalmente. A gente não vai... Eles podem buscar a gente, podem querer pagar, podem fazer o que eles quiserem. A gente não vai dar. Uhum. E eles falarem não pros maiores, foi a melhor estratégia que eles tiveram. Sim. Já é um ato de revolução. Exato. Então, isso pra mim é uma coisa genial. Tanto que eu cheguei a entrevistar o Kairi Jay do Racionais, que é o DJ, que fez todos os beats mais icônicos do Racionais. Eu entrevistei ele quando eu tinha 17 anos. Eu tava fazendo TCC de multimídia, na época que eu conheci esses meninos. E eu fui num evento que ele ia tocar na cidade, que ele tá sempre tocando aí. Você encontra ele com facilidade. Uhum. Fui lá, conversei com ele. Tava com a minha câmera lá, no Laikão, estudante. E ele falou pra mim, se você fosse a Rede Globo, eu não falava com você. Mas como você é estudante, eu vou falar. Ele me deu uma entrevista, desliguei as câmeras, ele continuou trocando ideia. Então, tipo, é uma outra postura que se fosse... Mesmo sendo um artista gigante. Porque se fosse... Tem vários outros no meio do rap mesmo que não tem essa postura porque já é só mainstream. Exato. Mas até quando o Mano Brown foi capa da Vogue, não sei, vestido todo de Louis Vuitton, que ele virou embaixador, alguma coisinha. E aí, cara, só tinha o comentário metendo, tipo, não acredito que você se vendeu. Olha o que você tá fazendo, não sei o que. Olha a marca que você tá usando. Como se todos os trappers e rappers de hoje em dia não fizessem exatamente isso muito mais. Tipo, o que é hoje em dia é ostentação. E aí eu fico pensando, será que eles também não ficam, tipo, caramba, se eu tivesse contado sobre isso, ele tava muito rico, não sei o que. Todo mundo pensa isso, desculpa. Todo mundo pensa, tipo, nossa, podia estar no lugar que todo mundo tá. Ah, mas é isso, tipo, eles são a própria maneira. Mas ele não seria o maior do mundo. Exato. Porque pra mim... É um equilíbrio. Racionais é o melhor grupo de rap do mundo. Não tem melhor. É muito bom. Porque, tipo, tem uns outros caras que falam sobre as questões sociais de outros lugares, mas o Brasil é o Brasil, mano. Exato. O Brasil é o Brasil. As dificuldades daqui são surreais. E os caras fizeram o que fizeram. Pra mim, eles são a melhor voz social que existe, assim. É muito bom. Então... Enfim, tô aguardando o próximo disco aí do Racionais, que tá vindo, disseram, não sei quando, mas ele tá sendo produzido aí. E o documentário deles é muito bom. Sim. E você imagina quando essa pedrada chegar, as críticas sociais que eles ficaram guardando nesses tempos que não lançaram nada. Ah. Mano, quando chegar... Eu estou com expectativa. E vai ser completamente repaginado, né? Vai ser sobre o mundo de hoje, o Brasil de hoje, que é diferente dos anos 90. Mano, estão todos vivos, cara. Tem mais um tempo meio igual. Vai ser um soco no sistema, mano. Ah. Eu tô só aguardando. Caramba, que coisa, hein? Aguardando o disco do Racionais e também o EP que você vai lançar ao longo desse ano. Isso. Isso aí. Caramba, vocês trouxeram umas pautas aí que eu não tava esperando, hein? É, que somos bons, né? Ixi. O que eu posso fazer, né? Achei uma rivalidade masculina aqui, hein? A gente vai finalizar o programa e não vai brigar depois, né? Muito obrigado aí por ter vindo aí com a gente. Obrigada a vocês. A gente amei. E se quiser levar uma bananinha pra casa, você pode. E se você quiser levar uma bananinha pra casa também, vai ter que pedir. Mas com o código VendeSup você consegue 15% de desconto. Só lembrando mesmo. Então é isso. Muito obrigado. E bora que bora. E quando a gente puder gravar alguma coisa, se quiser chamar a gente. Isso aí a gente falou brincando, mas se quiser chamar a gente pra fazer clipe, chame. A gente vai, a gente faz um clipe legal. Bora. E é isso. Vamos que vamos. E quais são suas redes sociais, se o público quiser te encontrar? Olha, todas as minhas redes sociais são arrobaoliveiraanaju e Spotify anajuoliveira, plataformas digitais, YouTube, anajuoliveira. Show. Muito bom. É isso. Playem e ouçam as minhas músicas. Ouçam. Tchau.